Música Música Sim, teu morro do céu, visou inimigo, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és vela, és forte, impábido, colosso, e o teu futuro espelha esta grandeza, terra adorada, entre outras ruas, o Brasil, ó pátria amada, os filhos deste sol, as mães, gentil, pátria amada, Brasil. Música 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 solicitar por estados que o conselheiro mencione seu nome, procedência e tudo mais, a identificação de cada um. Eu chamo primeiro o conselheiro do Acre. Bom dia. Clênio, Plauto de Souza Farias, já venho de um mandato, estou no segundo mandato pelo Acre, e meu suplente é o Anderson Amaro, ele não pôde vir, ontem não estava presente, está de férias, e é isso, estou aqui para contribuir por mais uma gestão do CAL. Obrigado, conselheiro. Alagoas. Bom, bom dia a todos. Meu nome é Heitor Antônio Maia, represento o estado de Alagoas pelo segundo mandato, e nesse segundo período tenho como conselheira suplente a arquiteta Josemir Gomes. Sou arquiteto formado pela Universidade de Alagoas, sou arquiteto que trabalha, tenho um escritório de arquitetura há 32 anos, e em igual período sou professor também de projeto da Universidade Federal de Alagoas. E, enfim, a gente teve essa experiência no primeiro mandato, e espera, enfim, contribuir naquilo que for dentro das nossas possibilidades, contribuir para a melhoria da profissão. Estou aqui para isso. Acredito nisso. Acredito que o conselho pode contribuir para a melhoria da profissão. Então é isso. Obrigado. Obrigado, colega. Nós temos aqui pela pauta um tempo de um minuto para cada um fazer suas exposições, para que a gente possa passar por todos. Próximo estado, Amazonas. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Sou o Claudemir, me integrando agora ao CAL, mas desde 2012 vim desempenhando um papel junto à entidade de classe, que é o IAB, na direção, mas também contribuindo na parte de planejamento urbano em Manaus, através da Prefeitura de Manaus, já há 20 anos trabalhado na iniciativa pública, também contribuindo na questão de ensino na universidade privada. Estou com esse desafio também de colaborar junto com vocês nesses três próximos anos aí. Muito obrigado. Obrigado, colega. Amapá. Bom dia a todos. O meu nome é José Alberto Toste. Na gestão passada, fui presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do estado Amapá. e a gente espera que nesse mandato a gente possa utilizar parte dessa experiência em favor do desenvolvimento com o trabalho como conselheiro. Obrigado, colega. Bahia. Bom dia a todos. Meu nome é Hugo Segucci. Eu tenho origem nipônica, italiana e pataxó. Moro numa cidade linda chamada Eunápolis, perto de Porto Seguro, Arraial da Ajuda e Trancoso. Sou formado pela USP e gostaria de compartilhar com vocês durante três anos. Obrigado, nosso pataxó. Ceará. Bom dia a todas e a todos. Eu sou conselheiro veterano aqui, Napoleão Ferreira, e queria só frisar aqui o meu suplente, que eu acho que vai ser atuante, o meu presidente fundador do Caldo Ceará, Luciano Guimarães, que está aqui presente, o colega Luciano, e pretendo continuar colaborando aqui, dando a contribuição pelo meu Estado. Muito obrigado. Obrigado, colega. Distrito Federal. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Haroldo Pinheiro Vilar de Queiroz, arquiteto, formado aqui em Brasília, em 1980, também veterano e segundo mandato. Tenho como suplente o colega Orlando Carielo Filho nesse mandato, no anterior, que foi o colega Antônio Menezes Júnior. É isso. Obrigado, colega. Espírito Santo. Bom dia, colegas. Bom dia a todos. Bem, Anderson Ferreira de Menezes. Tenho um... Celso. Sou chefe do Celso. Celso, que me trata sempre com muito carinho. meu suplente, Eduardo Pasquinelli, hoje presidente estadual do IAB do Espírito Santo. Infelizmente, não pôde estar presente aqui na data de ontem e nem acompanhar hoje, porque está em viagem e compromisso familiar, o mais importante dele. Também já tenho um mandato de uma gestão aqui no CAL, que me honrou muito participar dessa gestão fundadora. fomos reconduzidos e estamos prontos para trabalhar novamente. Muito obrigado. Obrigado, colega. Goiás. Eu sou a Ana Gilberto Ribeiro, mas todo mundo me chama de Lama. Vocês podem ficar à vontade. Eu estou na primeira eleição do CAL Federal, mas anteriormente eu era do CAL Goiás, na primeira gestão. O meu suplente, também era meu suplente na gestão anterior, ele estava aqui ontem, que é o Braulio Vinícius. Nós somos os dois formados pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, somos os dois professores, só que eu hoje dou aula na Pontifícia Universidade Católica, que é a primeira, e ele dá aula na Universidade Federal de Goiás. E estamos aqui para contribuir no segundo mandato, só que agora como conselheiros federais, anteriormente como conselheiros estaduais. Obrigado, colega. Maranhão. Bom dia a todos. eu fui no primeiro mandato do CAL-BR suplente de conselheira, apesar de ter assumido de fato a titularidade nesse último ano inteiro, por um ano de problemas com o titular, na época, o arquiteto Roberto Furtado, que hoje está vice-presidente do CAL Maranhão. Meu suplente estava aqui ontem, Alex Oliveira, que assumiu agora, pelo governo do Estado, a presidência da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Maranhão, e, portanto, é uma dificuldade o deslocamento dele para cá, o que provavelmente vai fazer com que a minha presença seja praticamente integral nesse conselho. Estou como titular dessa vez, e pretendo que a gente consiga realmente nessa gestão fazer os ajustes das coisas para que funcione plenamente e que a gente tenha esse CAL visível no Brasil inteiro, que eu acho que isso é que falta. Obrigado. Colega de Minas Gerais. Bom dia, sou a Maria Elisa, fui conselheira suplente no CAL em Minas Gerais nesse mandato anterior. O meu suplente no mandato federal é o Antônio Godói, e a minha trajetória em relação aos conselhos foi sempre através do Instituto de Arquitetos. Sou professora da PUC, Universidade Católica de Minas Gerais, há muitos anos. Obrigada. Obrigado, colega. Há um pequeno aviso de ordem técnica que os microfones levam cinco segundos para entrarem no ar. Então, alguém que tiver que falar já pode ligar o seu microfone. Próximo conselheiro, Mato Grosso do Sul. Sou de Mato Grosso do Sul pelo segundo mandato. Espero que nesse mandato eu jogue melhor. E conto com vocês todos e podem contar comigo. Obrigado. Obrigado, colega. Mato Grosso. Mato Grosso. Meu nome é Ana de Cássia Moraes Abdala Bernardino, mas eu prefiro ser chamada de Cássia. Se me chamarem de Ana, posso nem olhar, achar que não sou eu. Na primeira gestão, eu fui suplente do colega Eduardo Quileto, que agora assume a Secretaria de Cidades do Estado de Mato Grosso. O meu suplente, o Luciano Narese, que está aqui presente, esteve desde ontem e eu convidei para ficar na plenária. Tive uma participação bastante grande também aqui no Conselho, principalmente no último ano, quando o Eduardo não pôde mais participar ativamente. Espero continuar participando e ajudando no que for possível. Obrigada. Obrigado, colega. Vai lá. Bom dia a todos, a todas. Meu nome é Wellington Veloso, do Estado do Pará. Sou formado pela Universidade Federal do Estado do Pará. Sou diretor de projetos e paisagismo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do município de Belém. Fui, na gestão passada, conselheiro estadual pelo Pará e estava no cargo de vice-presidente do Conselho de Arquitetura do Estado do Pará. O meu suplente é o Mariano Farias. A ideia nossa é trabalhar de uma forma compartilhada que nós verificamos que na gestão passada o Conselho Federal não estava muito próximo dos conselhos estaduais. A ideia é unificar mais esse vínculo entre o Conselho Federal e o Conselho Estadual. Muito obrigado. Obrigado, colega. Paraíba. Bom dia. Meu nome é Hélio Costa Lima. Eu estou, então, no primeiro mandato. Meu suplente é o Fábio Galiza, que vai estar no segundo mandato como suplente. Acho que é bastante que eu sinto de todos. Eu fui professor de projeto na Universidade Federal da Paraíba ao longo de 35 anos. Hoje estou aposentado e vou aproveitar, então, esse maior espaço de tempo agora para dedicar o meu mandato principalmente ao aperfeiçoamento do ensino de projeto, não necessariamente exclusivamente ao aperfeiçoamento do ensino, mas focado nesse aspecto da valorização da nossa profissão. Obrigado. Obrigado, colega. Pesambuco. Bom dia a todos. Meu nome é Fernandes Nis Moreira. Eu estou no meu segundo mandato como Conselheiro Federal. Foi reeleito agora. A minha suplente é a professora Rizale Neves. Nós somos arquitetos formados pelo UFPE e eu tenho me dedicado à carreira acadêmica desde então e com mestrado, doutorado nessa área. E aqui no CAL eu trabalhei, sobretudo, as questões de ensino e questões de relações internacionais. Obrigado, colega. Piauí. Bom dia a todos. Sou o Sanderlande Coelho Ribeiro. Já como o Tosh, fui no treino passado presidente do CAL Piauí. E também fiz parte da CCARC no tempo da criação do CAL. Sou professor de arquitetura da disciplina de perspectiva e também trabalho no departamento de engenharia do Tribunal de Justiça. Obrigado, colega. Paraná. Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Meu nome é Manuel de Oliveira Filho, sou conselheiro pelo Paraná e meu vice é o João Suplicy e faço parte do IAB do Paraná e fundamos o núcleo do IAB em Maringá, que é a minha região, que é a minha cidade. E espero contribuir com a minha presença aqui, especialmente por esses 100 mil arquitetos que nós estamos aqui representando, que nós possamos fazer uma administração que corresponda aos seios dele e podemos sair com o CAL BR bem fortalecido, que possamos representá-lo dignamente. Obrigado. Obrigado, colega. Rio de Janeiro. Sou Luiz Fernando, como diz aqui Dona Adil Janor, mais conhecido por Janor, pertenço à ala CENIL desse conselho e, por um triz, não estou ocupando o lugar que hoje é ocupado pelo Renato Nunes. Mas isso é bom porque faz com que a gente mostre que há uma larga experiência, tanto de vida quanto de exercício profissional, seja em todas essas entidades, já fui presidente do IAB, já fui uma opção de coisas em todas essas entidades. Mas, na verdade, o que marcou toda a minha trajetória, principalmente, foi ter, durante um largo período da minha vida, ter exercido e realizado inúmeros projetos no Brasil todo, o que me levou a seguir para o ensino, aonde lecionei durante 35 anos e acabei de me aposentar na UFRJ como coordenador de trabalho final de graduação. Hoje, por força de uma disputa lá no Rio de Janeiro, me alçaram de novo a esse cargo e a gente, felizmente, ganhamos aquela eleição. Estamos aqui para dividir com esses companheiros e lutar contra todas essas coisas que a gente sempre espera, pelo menos os mais velhos esperam, é acabar com aquilo que dizem que os velhos gostam. Mas, na verdade, os velhos gostam de outras coisas que não é essa burocracia e sim criar uma política que seja excelente para a aproximação do arquiteto com a sociedade brasileira. É isso que eu pretendo contribuir. Muito obrigado. Obrigado, Juno. Joguinho do Norte. Os meus colegas Fernando Costa, formado aqui pela UNB, aqui representando o Estado pela segunda vez, com a mesma suplente, o colega Josenita, que esteve ontem aqui no treinamento. E que bom que tem tanto professor aqui, somos todos, muitos de nós somos professores e isso é bom porque dá uma perspectiva de a gente avançar também nessa área. Bom, estou aqui para colaborar mais um mandato, principalmente na área de ensino, que é onde eu tenho uma experiência maior na militância. Obrigado. Rondônia. Bom dia a todos. Eu sou a Rosana Vasconcelos, conselheira pelo Estado de Rondônia. Essa é a minha segunda gestão. A primeira foi como conselheira estadual, sou coordenadora do curso de arquitetura da Unirom e a minha conselheira suplente, a Cristina Barreiros, que está na segunda gestão como conselheira federal suplente. Obrigada. Obrigado. Jorayma. Bom dia a todos. Meu nome é Luiz Afonso Marcel de Mello, sou segundo mandato de conselheiro federal de Roraima e participei da comissão de ética do CalBR por três anos e da comissão de política urbana também do CalBR. Estou aqui para continuar o trabalho de valorização da profissão do arquiteto e urbanista no Brasil. Obrigado, colega. Rio Grande do Sul. Bom dia a todos. Sou arquiteta Gislaine e Saibro, representando o Rio Grande do Sul. Sou formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atuo como profissional no meu escritório de arquitetura. Espero continuar o trabalho aqui, porque, na verdade, eu era suplente na gestão anterior e contribuí da melhor maneira para uma excelente gestão do CalBR. Santa Catarina. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Eu sou o Ricardo Matins da Fonseca, eu e o meu suplente Ronaldo de Lima, ex-presidente do Cal Santa Catarina, nos formamos na UFSC em 1991. É meu primeiro mandato. A minha trajetória vem de atuação tanto no IAB em algumas diretorias, com o amigo Roberto Simon. Posteriormente, passei a integrar a diretoria da ASBEA, da qual fui presidente até agora, o dia 31 de dezembro. Atuo com o escritório de arquitetura também, ainda não migrei para o ensino, espero que consiga isso para ver com tantas pessoas capacitadas aqui, isso aí acabe me motivando. E espero contribuir também com algumas novas ideias para que a valorização profissional alcance toda a região do nosso território. Obrigado, colega. Sergipe. Bom dia a todos. Meu nome é Marcelo Maciel, sou conselheiro federal em segundo mandato, dessa vez, meu suplente é o Fernando Márcio, de Oliveira, somos os dois professores da Universidade Federal de Sergipe, e ele foi o primeiro presidente do Cal Sergipe durante um ano, e estamos aqui para continuar trabalhando, pelo fato de ser professor, tenho mais afinidade também com a parte relacionada à comissão de ensino, a esse tema, e queremos continuar aqui contribuindo para a construção do Cal nesse segundo mandato. Obrigado. Obrigado, colega. São Paulo. Deixa eu me anunciar aqui como recém-eleito por membro do Conselho Federal de São Paulo. Do ponto de vista pessoal, eu posso dizer que, se olhar para trás, eu vejo mais presença minha no IAB, no Zé Atuação, do que no escritório. Comecei a conviver com isso em 1958, 59, quando eu era presidente do Grêmio da FAO, e o contato com o IAB era muito grande, os professores, todos eram professores e membros do IAB, e eu me lembro em 1958, em 59, já como dirigente estudantil, da tragédia, da frustração, da rejeição do projeto dos arquitetos pelo CONFIA. Foi aí que começou a minha ligação com essa história. ao mesmo tempo que Brasília era inaugurada, com uma promoção absoluta internacional dos arquitetos brasileiros, nós estávamos levando para casa o desaforo de não termos a legislação própria. Aí me liguei e nunca mais deixei essa tarefa. Hoje, eu entro aqui com, quem devia estar no meu lugar é o meu suplente, o Luiz Augusto Contier, mas juntos resolvemos fazer um trabalho único. Então, eu tenho um suplente que é meio titular. É o que eu tenho que falar nesse momento. E chamo o próximo estado que é Tocantins. Bom dia a todos. Meu nome é Luiz Mendebrando Ferreira Paz. Eu fui duas vezes presidente do IAB Tocantins. Hoje, eu atuo no governo do estado, na Secretaria das Cidades. Fui 12 anos professor da Universidade Pública do estado. Estou aqui para contribuir para a profissão. e meu suplente é Flávio do Vale, um arquiteto formado em Teresina, Piauí, que vai representar também o estado. Obrigado. Eu chamo agora o representante das instituições de ensino superior. Bom dia a todos. Meu nome é José Roberto Geraldine Júnior, aqui sou mais conhecido como Geraldine. Meu suplente é o professor, também professor, Goliardo Vieira Maranho, acho que muitos de vocês já devem ter conhecido. O Goliardo também participa aqui no CAL já há algum tempo na representação da BEA no Colegiado de Entidades de Arquitetura e Urbanismo no SEAL. É meu segundo mandato, representando as instituições de ensino aqui no CAL. Também ocupei essa mesma atividade no antigo conselho, no CONFEA. naquela ocasião fui suplente do conselheiro Fernando Costa por um mandato e depois o conselheiro titular. Aqui no CAL já participei de várias atividades, fui coordenador da comissão de ensino, coordenei comissão temporária eleitoral, o GT de harmonização, que nós criamos também para desenvolver atividades com o conselho pregresso e atualmente respondo pela CIAN, pela área do Mercosul dentro da Comissão de Relações Internacionais. Também sou professor desde longa data e coordenador de curso sem deixar de lado o exercício profissional das atividades quando o tempo é possível. Espero que seja um mandato ainda melhor e volto para esse período com muita disposição. Obrigado, presidente. Obrigado, Geraldine. O representante do Cial, por favor. Bom dia. Está funcionando? Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Letícia Pereira Antunes Hartz. Eu sou presidente da Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, a ABAP. Em função desta representação, eu estou assumindo a Secretaria Executiva do Cial até o mês de fevereiro, quando essa secretaria será assumida pelo representante pela presidência ou pela representação da presidência da ABEA, da Associação Brasileira de Escolas de Arquitetura e Urbanismo. Estou representando as entidades, além da ABAP e da ABEA, também a ASBEA, a FNA e o IAB, além de solidariamente também representar a Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo. A título de curiosidade, também sou professora, além de ter um escritório particular, já sou aposentada pela Universidade Federal do Paraná, atualmente atuo na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, ao lado do meu colega João Suplicy, que é presidente da FAPA também, e já atuei em várias outras entidades. Eu posso dizer que sou uma professora de carreira, porque eu saía na carreira para dar aula em um lugar, depois dava em carreira para dar aula em outro lugar, por assumir essas atividades docentes. Eu tenho muito prazer em estar aqui, estou praticamente me despedindo, só tenho mais uma reunião ainda plenária como secretária executiva do SEAL e quero aqui manifestar o prazer de ter a honra de recebê-los e desejar a todos um ano muito bom e uma gestão muito profícua que agora se inicia. Obrigado, colega. Nosso ouvidor geral, por favor. Bom dia a todos. Eu tive a alegria de ser convidado e participar dos trabalhos do nosso Conselho como o primeiro ouvidor geral dessa gestão fundadora. Participei desde o início dessas, das nossas tentativas e construção do nosso Conselho, participei bastante ativamente das direções do nosso IAB, das BEIA e estou muito animado com essa gestão que se inicia porque eu acredito que a nossa gestão fundadora foi a desbravadora, a realizadora, etc. E esta, tenho a certeza, que vai ser a gestão de consolidação dos nossos colegas. Então, quero desejar a todos uma profícua e produtiva gestão e a nossa confiança no trabalho dos colegas que souberam, os que já estiveram conosco, os que já passaram neste plenário, corresponder às expectativas e aos sonhos de todos os arquitetos. Então, a todos vocês, eu queria realmente agradecer do fundo do meu coração. Muito obrigado. Obrigado, colega. Eu quero agora aproveitar para dar as boas-vindas aos colegas que vieram de fora, aos suplentes, aos presidentes estaduais que estejam aqui e, em particular, ao presidente da Federação Panamericana, Suplicy. Podemos agora começar os nossos trabalhos que já estão todos já referenciados. Vamos em frente. É uma proposta de encaminhamento que é a seguinte, nós vamos ter que aprovar essa pauta. a pauta todos receberam e a pauta está na tela. Eu posso ler os itens da pauta e, ao final, se houver alguma divergência, alguma colocação que mereça fazer alguma alteração, senão a gente passa a aprovação da pauta. Vou apresentar dessa forma. Então, a pauta prevê no próximo item a leitura discussão e aprovação da ata da 37ª reunião, que foi ano anterior, e a ordem do dia é proposta e aprovação dos procedimentos para a eleição. Presidentes, membros, comissões, coordenadores, vice-presidentes, etc. Eu vou ler na sequência esse documento que vai dar toda a instrução do processo de eleição que nós vamos enfrentar. As observações, eu acho que podem ser feitas de momento, caso haja esse interesse, ou então deixar para o final, porque nós vamos ter um processo de alguns ajustes, provavelmente. então, nesse item relativo à eleição de presidentes, nós começamos pela seguinte informação. Trata-se da resolução número 33 do CalBR, ou seja, artigo 57, o presidente será eleito por maioria de votos dos conselheiros entre seus pares, em votação secreta. O colégio eleitoral contém 28 conselheiros federais. A votação será por cédula de papel. Cada candidato receberá um número através de sorteio. As cédulas terão as opções dos candidatos por ordem numérica. Os eleitores serão chamados por ordem alfabética da sigla do Estado. Item 1.1. O presidente em exercício conduzirá a eleição com o auxílio da Secretaria-Geral da Mesa e convidará dois conselheiros para secretariar o processo eleitoral. Item 1.2. Apresentação dos candidatos. O presidente abre tempo para que os candidatos interessados se apresentem. Os candidatos receberão um número através de sorteio. Item 1.3. Os candidatos apresentarão as candidaturas. três minutos para cada candidato. Item 1.3.1. Abertura de inscrições para questionamento do plenário. Os inscritos terão 30 segundos para as perguntas que serão divididas em blocos de quatro. Item 1.3.2. Resposta. Caso haja interesse, cada pergunta será respondida por todos os candidatos que terão dois minutos. minutos. Item 1.4. Eleição. Voto secreto e chamada nominal por sigla de Estado. O Colégio Eleitoral contempla 28 conselheiros. Item 1.5. Apuração dos votos. Auxiliada pela secretária-geral da mesa. Será eleito o candidato mais votado. Na contagem dos votos secretos serão projetados na tela. Abertura Os votos válidos serão os votos colhidos na urna, excluídos os votos em branco e nulos. Empate. Sendo omisso o regimento geral, sugere-se a seguir. No caso de empate de presidente, será eleito o mais idoso. item 1.7. Em sessão solene de posse, o presidente pró-tempore transmite o cargo ao presidente eleito. Parágrafo 3º. O termo de posse do presidente deverá ser assinado por este e pelo presidente pró-tempore. O presidente eleito assume a condução da reunião. A seguir, para esfarciar o encaminhamento para os membros de comissões. Segundo a resolução número 33 do CalBR, artigo 27, as comissões ordinárias serão constituídas por cinco conselheiros federais, eleitos pelo plenário na primeira reunião do ano. O conselheiro federal pode integrar apenas uma comissão ordinária e uma especial. Parágrafo 3º. As comissões ordinárias podem incluir conselheiro federal titular na condição de membro convidado temporário, sem direito a voto e nem a suplência. Cada eleitor poderá votar em até cinco candidatos. Serão eleitos os cinco candidatos mais votados e o sexto poderá participar da comissão ordinária como convidado, se esse for o seu interesse. Item 2.1. os conselheiros federais e o representante das instituições de ensino superior, excluído o presidente eleito, se inscrevem nas comissões com finalidade que se identifiquem. Item 2.2. As comissões que tiverem mais de cinco membros inscritos deverão passar por processo eleitoral. Voto nominal aberto por sistema eletrônico, múltipla escolha, eleição conduzida pelo presidente eleito e auxiliada pela secretária-geral da mesa. As inscrições e eleições serão conforme lista do regimento geral do Cal-BR. Comissões ordinárias, compostas por cinco conselheiros. Item 1. Comissão de organização e administração, COA. 2. Comissão de planejamento e finanças, CPFI. 3. Comissão de ensino e informação, CPF. 4. Comissão de ética e disciplina, CED. Comissão de exercício profissional, CEP. Comissões especiais, composta por três a cinco conselheiros. 1. Comissão de política profissional, 2. Comissão de política urbana e ambiental, 3. Comissão de relações internacionais, e 4. Comissão eleitoral nacional. Seguir, apuração de votos, conduzida pelo presidente eleito e auxiliada pela secretária-geral da mesa. Coordenadores, coordenadores adjuntos e conselho diretor. Resolução número 33 do CAU-BR. Artigo 73. O conselho diretor, integrado pelo presidente e pelos coordenadores das comissões ordinárias, será constituído na primeira reunião plenária do ano. Artigo 117. O coordenador da comissão, o coordenador da comissão ordinária é eleito pelo plenário e o coordenador adjunto é eleito pelos integrantes da comissão dentre os seus membros. Item 3.1. Apresentação dos candidatos a coordenadores por ordem das comissões, segundo o regimento geral. 3.2. O plenário elege o coordenador das comissões ordinárias e especiais. É um voto nominal, aberto, registrado por sistema eletrônico, conduzido pelo presidente eleito e auxiliado pela secretária-geral da mesa. Item 3.3. Definição do conselho diretor. O coordenador adjunto será... 3.4. O coordenador adjunto será eleito na primeira reunião da comissão. Vice-presidente. Resolução número 33 do CAU-BR. Artigo 65. O primeiro e o segundo vice-presidentes serão definidos pelo plenário em votação secreta dentre os coordenadores das comissões ordinárias que se candidatarem a esses cargos, por ordem decrescente de votos. Colégio Eleitoral, 27 conselheiros federais, excluindo o presidente eleito. Votação será por cédula de papel. Cada candidato receberá um número através de sorteio. As cédulas terão as opções dos candidatos por ordem numérica. Os eleitores serão chamados por ordem alfabética da sigla do Estado. Item 4.1. Apresentação dos candidatos a vice-presidente. Só poderão se inscrever os coordenadores das comissões ordinárias. Item 4.2. Eleição, voto secreto e chamada nominal por sigla de Estado, conduzida pelo presidente eleito e auxiliada pela secretária-geral da mesa. 4.3. Apuração dos votos, conduzida pelo presidente eleito e auxiliada pela secretária-geral da mesa. Serão eleitos primeiro vice e segundo vice, conforme ordem decrescente de votos. Empate. Lei 12.378, de 2010. Compete ao presidente do Calvair exercer o voto de desempate. Essa competência foi ratificada pelo plenário na 26ª reunião de 23 de janeiro de 2014. Posse. O termo de posse de cada um dos vice-presidentes será assinado por este e pelo presidente do Calvair. Esse é o roteiro que nós vamos ter que seguir daqui para frente. Se houver dúvidas, se houver algum questionamento, se não, nós consideramos ele aprovado e vamos para o trabalho. Pois não? A ordem. Primeiro nós teríamos que aprovar a ata da reunião anterior. Primeiro nós teríamos que aprovar. Depois vamos entrar na ordem do dia que seria essa proposta. Primeiro aprovar a pauta, que a gente leia a pauta, Então, passemos aí a um processo de aprovação do que já foi falado. A pauta que foi lida merece algum reparo ou podemos considerá-la aprovada? Pois não. Eu gostaria de sugerir que nas comissões em que houver mais do que cinco candidatos e que aí vai passar por um processo eleitoral, que cada candidato tenha dois minutos para se apresentar antes da votação. parece bom, não é? Parece pertinente, não é? Consideramos essa proposta. Está bom. Aprovado. Mais algum comentário? Você tem um comentário? Gosta? Você tem alguma coisa? Não, não. O comentário é que nós passamos a ata na pauta. Pois a ata para depois entrar nessa discussão. A discussão desse documento que foi lido, está na pauta, mas não entrou em pauta ainda. A gente tem que primeiro aprovar. Vai ser essa pauta, não é isso? É, nós temos discussão dessa pauta. Depois, aprovar a ata da reunião anterior para depois entrar nesse documento. Ah, é? Está bom. Não tem entendido. Na pauta está apenas inscrições. Eu estou sugerindo uma cressão. Não, aqui não é pauta, porque é um documento que vai ser lido. Não, na pauta. Não entendi. Na pauta. 6, 3, 1. 6, 3, 1. Foi só no sentido. Ah, está. Está? Obrigada. Ah, entendi agora. Está certo? Então, foi a... Podemos considerar aprovada a pauta. Segundo o andamento da pauta, a gente teria agora a aprovação da ata. A pauta foi aprovada. A aprovação da ata da 37ª reunião plenária ordinária do Calberto. Discussão e aprovação. Senhor presidente, pois não. Gostaria de abster da aprovação, porque não participei da elaboração. Da ata. Da ata. A ata está em discussão. Depois, o colega que se abstiver ou tiver uma posição, na hora do voto, faz a referência dessa sua posição. Então, agora, a ata que está a 37ª está em discussão. Talvez os conselheiros que tenham participado dessa reunião possam fazer algum encaminhamento. Alô? Alô? Eu achava mais interessante a gente ouvir os candidatos a coordenadores das comissões do que os próprios representantes das comissões. Na hora da votação. Aqui da pauta, na escolha, no 6.3.3, escolha dos coordenadores das comissões ordinárias especiais. A apresentação de candidaturas, aí eu acho que teria que ter, no caso, cada cada conselheiro... Não, colega, o que nós temos pela sequência é decidir essa questão da ata. Depois, as inclusões, alterações no encaminhamento. Da pauta. Pois é, a pauta está em primeiro, do que o 4. A pauta já foi aprovada? Houve uma referência de alteração, de inclusão, da colega? Eu submeti a provocação. Eu não vou colocar a provocação. Eu não vou colocar a provocação. Normalmente, eu não fui. Mas não foi colocado a provocação. Normalmente. Vamos acertar que está havendo um conflito aqui. Então, é a pauta que está sendo submetida à provocação. Quais são as alterações na pauta que estão sendo sugeridas? Maria Batista solicitou que fosse por dois minutos para a apresentação dos candidatos representantes de cada comissão. Eu acho que vai levar um tempo muito grande. Agora, nos que tiverem mais de cinco, eu acho interessante que fosse para os coordenadores, quem fosse candidato a coordenador de comissão, ter esse tempo para se apresentar e falar sobre o que ele pretende realmente como coordenador de comissão. Ou seja, entre os 6.3.3.1, a apresentação de candidatura, aí poderia ser cada candidato falar sobre a sua proposta na comissão. senhor presidente, senhor presidente, pois não, eu compreendo as colocações dos colegas e, obviamente, a ansiedade pelo ponto de pauta mais importante do dia de hoje, mas, assim como o conselheiro Fernando Costa, eu gostaria de lembrar que a gente precisa estabelecer a ordem dos trabalhos. acho que tanto a discussão, a contribuição da conselheira Maria Elisa como a colocação do colega Wellington, eles podem sim ser acrescidos, eu inclusive já adianto que estou de acordo com as duas propostas, mas acho que eles precisariam ser discutidos no item de pauta 6.1, 6.3, onde se estabelece o processo de eleição e nós temos um documento que foi lido há pouco, procedimentos propostos para a 38ª reunião plenária que trata exatamente das questões das eleições, aqui sim tem espaço para a inclusão das propostas colocadas pelos dois colegas e não necessariamente na ordem do dia da pauta, da nossa pauta aqui. Então eu sugiro que a gente faça apreciação da pauta se está aprovada, na sequência façamos apreciação da ata da 37ª reunião ordinária plenária, passamos a aprovação da mesma e a partir daí comecemos então a discussão pelo item 6.1 que poderá sim seu presidente passar a discussão das regras da eleição proposta pelo documento que temos em mãos e aí sim a contribuição dos dois conselheiros poderiam ser acolhidas a partir deste documento. Perfeito, parece que esse é um encaminhamento adequado, de acordo com os colegas. Está bom? Então passamos dessa forma. Então agora a gente tendo a ata a pauta aprovada vamos examinar essa questão da ata para superar esse item da ata alguma objeção em relação à aprovação dessa ata. Senhor presidente, eu não sei se todos estão tendo dificuldade de acesso à internet, alguns tiveram inclusive dificuldade de acesso anterior à intranet, para que possamos acompanhar realmente o conteúdo e todo o teor exposto na ata, eu sugiro que seja feita uma inversão de pauta também para que possamos quando o sistema normalizar, temos acesso ao teor que não foi disponibilizado. Há uma proposta da mesa de, atendendo a isso, fazer essa ata ser votada amanhã, para que todos tenham oportunidade de examinar diante desses fatos. A gente retiraria a aprovação dessa ata deste momento, vai para a pauta de amanhã e vamos em frente. Está bom? Segue dando. Então, agora, o... é proposta de aprovação dos procedimentos da eleição, que nós entramos então agora. as observações foi lido, acho que se houver observações, a gente vai colocar agora em análise e discussão. Algum comentário? Fora esse ajuste proposto no item 6.1. Oi. Questão de esclarecimento aqui sobre a proposta dos dois colegas conselheiros, estaria então sendo modificado o item 2.2 dos procedimentos eleitorais, não é isso? Então, as comissões que tiverem mais de cinco membros inscritos deverão passar pelo processo eleitoral. Aí tem um ponto, voto nominal aberto, as inscrições e eleição serão conforme lista do Regimento Geral do CalBR. Aí precisaria ser incluído mais um ponto, que além do voto nominal aberto, o que a conselheira Maria Elisa acabou de propor, as comissões com mais de cinco candidatos, apresentação de dois minutos para cada candidato. E aí no item 3, seria os coordenadores e adjuntos do conselho e viria então a proposta do colega Hélito, pontuado como sendo a apresentação também uma exposição de dois minutos, não é isso? a partir dos candidatos a coordenadores de cada comissão. Feito isso, a gente poderia passar então a votação dos procedimentos da eleição. Antes, só um adendo, no caso do coordenador também, somente no caso que tiver mais de um coordenador concorrendo. mais uma sugestão. Aqui, Sergipe. Seria interessante que, nesse regulamento, está citando a ordem por ordem alfabética das comissões, COA, CPFI, Seria interessante que primeiro fossem discutidas as comissões que tivessem alguma disputa de vagas e depois as outras, porque os conselheiros que não entrarem em determinada comissão podem se habilitar para entrar em outras. Seria mais lógico do que começar comissões que não tenham disputa. acho que seria mais interessante seguir a ordem das que têm mais concorrência e deixar se têm menos no final. Olha, há um procedimento que está sendo analisado aqui para não perturbar esse andamento que eu pediria para a secretária-geral da mesa, a colega Daniela, faça essa explicação, porque ele é de ordem técnica e parece mais interessante. Bom dia a todos. Por que foi colocado na proposta do processo eleitoral a ordem que o regimento determina? Nós vamos abrir uma tela da COA, que é a primeira comissão lá. Os conselheiros vão se inscrever. Não teve cinco inscritos ou teve só cinco, fechou a COA. Os conselheiros que estão inscritos na COA, eles não podem se inscrever nas próximas comissões. Então, por exemplo, alguém quer se inscrever na CEP, quer concorrer à vaga da CEP, então ele não se inscreve nas quatro comissões anteriores, ele espera para se inscrever na CEP, porque se ele entrar em uma, ele não pode se inscrever na última. Chegou na CEP, três ou quatro conselheiros não foram eleitos, aí o presidente vai abrir para que esses conselheiros escolham uma comissão que ainda não fechou para que eles ocupem. as que não têm cinco membros. Eu gostaria de apoiar e detalhar um pouco a proposta do colega Marcelo, que talvez ordene melhor a discussão. nós sabemos historicamente pelas três votações anteriores que há uma ordem de concentração de inscrições em comissões. Primeiro a comissão de ensino, depois a comissão de exercício profissional, depois a comissão de ética, comissão de finanças e comissão de organização e administração. Então, talvez fosse mais adequado nós tratarmos primeiro da comissão de ensino, digamos que tenha dez inscritos. Se define quem são os cinco membros e os cinco restantes já buscarão a outra comissão que lhes aprovér, do que fazer o oposto. Se começarmos pela comissão de organização, que certamente vai ter poucos inscritos, e depois termos que voltar a ela no final, fazendo uma repescagem. Então, talvez fosse melhor seguir essa ordem, a ordem de maior interesse. Montamos a comissão de ensino, montamos a comissão de exercício profissional, montamos a comissão de ética, depois finanças, depois organização e administração. Acho que talvez fosse menos, fosse mais ativo, não é só possível. O colega pediu a palavra? Daquilo que a Daniela expôs, é muito simples, gente, abre sua inscrição, uma comissão, duas comissões, três, todas as comissões estão escritas. Ok, a primeira tem só três, a última tem dez, vamos votar que tem dez. E aí, os outros cinco que ficarem de fora vão para a repescagem, não tem conversa. É assim. Então, abre-se a inscrição para todas elas e vamos ver aonde que dá o problema, até porque tem um monte de conselheiros novos aqui que a gente não sabe se eles vão querer se concentrar nas comissões que anteriormente estava havendo concentração. Possivelmente, sim, mas vamos trabalhar com as possibilidades reais. com relação ao item 3.1, apresentação dos candidatos a coordenadores por ordem das comissões, mas não diz quem apresenta os coordenadores. eles se apresentam ou eles são apresentados pelas próprias comissões, que em algum momento vão ter que se reunir, discutir e indicar alguém. Isso não está claro aqui. Não. Como é a indicação do coordenador. Nas outras vezes que eu saiba, a comissão se reuniu e indicou alguém para ser colocada a apreciação do plenário. Não sei se vamos manter essa mesma conduta. Sr. Presidente, eu gostaria de contribuir um pouco na dúvida da colega. Faz o favor. É isso mesmo. A praxe tem sido essa, o colega Gislaine, mas não impede, obviamente, que qualquer conselheiro se apresente como uma possibilidade, porque a decisão não é da comissão, a decisão, de fato, é deste plenário. Mas a praxe tem acontecido que após as eleições as pessoas se reúnem rapidamente, e aí, a partir daí, o colega coordenador é indicado por algum membro dessa comissão e passa, então, a votação sem maiores percalços. Perfeito. Estão de acordo? A minha sugestão é justamente essa, de a gente estabelecer um momento de reunião dessas comissões. Mesma coisa. Napoleão. em relação à questão das comissões, que é um problema muitas vezes de acontecer de mais pessoas do que cinco, enfim, aí nós temos sempre um pouco desgastante isso aí, em termos de debate. Seria interessante que pudesse haver previamente uma breve apresentação do que faz cada comissão. Porque eu tenho a impressão que, pelo menos da minha experiência que eu vi nesses três anos, às vezes as pessoas se propõem a uma comissão achando que a comissão tem tais e tais atribuições e possibilidades, e de fato, na verdade, não é bem assim. Existem comissões, vou aqui falar a comissão que mais se fala de disputa, que é a comissão de ensino, a mais querida, digamos assim, é o Flamengo das comissões. Mas é uma comissão que tem restrições de atividade, ela tem obrigações muito restritivas de possibilidades de criatividade. Por quê? Porque ela tem que seguir determinadas atividades de registro, de cursos, e exige, de certa maneira, uma operacionalidade que exige, de certa maneira, uma certa experiência, nesse relacionamento com o Ministério de Educação, nesse relacionamento com as diretrizes, enfim. Então, exige que a pessoa realmente seja, digamos assim, especializada, tenha uma vivência nesse assunto. Então, porque eu me lembro que essa comissão, ela foi disputada em três anos e se achava que se ia fazer uma reforma revolucionária das bases do ensino. Quer dizer, na verdade, o ensino, ele é exatamente estabelecido por normas que não nos pertencem, que são normas legais. Então, assim, eu queria resumir. Seria interessante que as comissões fossem apresentadas para as pessoas até se desiludirem em relação às suas possibilidades. É isso que eu penso. Existe uma informação aqui que esse encaminhamento, esses objetivos de cada comissão já são preparados, fáceis, e podem ser apresentados até na tela. Então, isso pode ser anunciado, lido e esclarece como o colega Napoleão está sugerindo. Concorda, plenário, com essa... Sim. Muito bem. então. Então, a sugestão é... a gente faça a leitura agora das comissões, o roteiro das comissões, a gente faça a leitura das comissões, e, em seguida, nós temos que aprovar a ordem. Se é aquela ordem sugerida pelo colega Aroudo, que começa pela Comissão de Insídio, a CEP, a Comissão de Ética, essa ordem, que ela decorre de uma experiência de três anos, nessas situações todas, ou a gente mantém aquela ordem que está no regimento. São duas situações que a gente tem que decidir agora. Façamos a leitura dos objetivos das comissões agora, a seguir, a gente faz a ordem das comissões, define a ordem das comissões, e depois vamos... Estão de acordo com esse encaminhamento? Então, está a favor. no ponto 1.3, como mulher e prolixa, que os candidatos tivessem pelo menos cinco ou seis minutos. Acho três minutos muito pouco, só por essa discussão aqui a gente percebe isso. Mas esses três minutos estão aqui, a apresentação do candidato. Sim, estou sugerindo que cada um tenha cinco ou seis minutos. Só isso. A intenção desses três minutos é que o candidato faça a sua colocação e depois haja algumas perguntas que ele terá que responder. Então, o tempo não se restringe aos três. Só colaborando. Nós temos de praxe aqui estabelecer três minutos para todas as falas, mas sempre se abre mais três como tolerância. Regimentalmente... Como referência de controle... É, é três e sempre tem mais três, então acho que contemplaria a preocupação da colega Maria Lívia. Seis minutos. Está bom, vamos mandar. Acredito que o plenário esteja de acordo com essa fala, não? Está de acordo. Três mais três. As comissões? Agora é votação se há necessidade de ler agora a ementa das comissões. Como foi sugerido... Quem estiver de acordo, por favor, se manifeste levantando a mão. A leitura das ementas das comissões. Vamos definir agora... Então, quem... Presidente, é para ler agora ou para ler no momento da formação das comissões? Na hora da formação... Na hora da formação. Está bom. Então, estou de acordo. Então, estou de acordo. Eu é que coloquei mal essa questão. Isso. E agora, me informam que a segunda proposta é a ordem das comissões, conforme sugere o colega Arouz. Há alguma proposta nesse sentido ou ficamos com a sua? Não. Eu defendi uma proposta diferente. É. São duas propostas. Eu defendi que mantenha-se a ordem, abra-se as inscrições, as pessoas vão se inscrevendo, como a Daniela colocou, uma comissão vai ter três inscritos, a outra quatro, a outra oito, e aí, sim, na hora, vamos votar pelas que têm maior inscrição, e aí as pessoas que ficarem fora da votação se encaixam, vai se abrir para elas se encaixarem nas comissões que estão faltando membros. Pois não. Colega Arouz. Eu posso apoiar aqui, para não ter uma disputa já de cara, apoiar aqui a colega Lana, vamos enfatizando, fazemos todas as inscrições e começamos a votar pelas mais cheias, para que possamos ir redistribuindo. Pegar as sobras. Pode ser assim, Lana? Então, fica uma proposta única, então. Perfeito. Parece que isso atende... Agora, eu não sei o conteúdo dessas comissões, como ela vai ser colocada, porque não adianta eu me inscrever em uma se eu não sei como é que ela se... Elas vão ser lidas antes da inscrição, nós vamos fazer a leitura dos objetivos. Tá bom, obrigado. Podemos considerar aprovado, então, toda essa etapa. Presidente, queria sugerir, para talvez agilizar o nosso trabalho, para que os conselheiros novos possam ter uma melhor dimensão de como é o trabalho em cada uma dessas comissões, que essa rápida leitura das competências das comissões ordinárias, especialmente as ordinárias, sejam lidas pelos coordenadores, se houver os coordenadores até 2014, os coordenadores de 2014, e que ele possa, em poucas palavras, expressar o que é o trabalho e a experiência na comissão, para dar uma dimensão melhor do que é o trabalho em cada uma delas. Não, parece interessante. Isso é que enriquece o processo de informação, agora, parece que nem todos têm, segundo a Daniela, há uma... Os que não estiverem aí, pode ser o adjunto, ou algum, se houver algum remanescente da comissão. Está bom. Da comissão da COA, tem alguém presente? É o Anderson. A gente precisa de um membro da CPFI que possa fazer a explanação do que foi a prática da CPFI. A conselheira Laís. Ensina e formação. Quem é que seria? A comissão de ética é o Napoleão, não é? A CEP. A CEP. Ensina e formação. Saíram todos. Saíram todos. O ensino profissional. Quem? Saíram todos. Saíram todos. Param para a comissão. Essa acabou. Tem algum conselheiro que se coloque à disposição de apresentar a CEP? Fernando Costa. Pela CPP. Algum conselheiro se coloca à disposição pela CPP? Comissão de Política Profissional? Pela Comissão de Política Urbana? Ah, desculpa. É Heitor. Pela Comissão de Política Urbana e Ambiental? Eu e o Luluca. Ou eu ou o Luluca? Pela Comissão de Relações Internacionais? Conselheiro Geraldo. E pela Comissão Eleitoral Nacional? Fernando Costa. Os dois podem falar, uma comissão meio particular? Bom, então, nós já temos essa questão das comissões encaminhadas. Podemos passar a começar a falar do presidente. É, acho que a nossa próxima falta agora é a escolha do presidente. a gente. Legenda no pão. O docento O docento é o seu comissão. O docento é o curasio, O docento é o seu comissão. O que Okay. Tem o primeiro montador. Segundo o roteiro nosso, agora nós vamos ter que convidar dois conselheiros para secretariar o processo eleitoral, que virão à mesa e vão acompanhar os trabalhos. Então, é, obviamente não serão candidatos. Então, o plenário tem que indicar dois conselheiros para compor essa mesa eleitoral. Aguardamos sugestões. Voluntários. Se o plenário aceitar sua voluntariedade. Eu sugiro o colega Fernando Costa, que já participou da anterior comissão eleitoral, da comissão, a primeira de 2011, lá. Correr o risco de ser indicado presidente. O nosso Nipo Ítalo Pataxó. Conselheiro da Bahia. O nosso Nipo Ítalo Pataxó. Nós temos agora um tempo seguinte. Apresentação dos candidatos. Quem for candidato se apresenta. Depois nós vamos fazer o sorteio do número. E depois, então, cada candidato terá um tempo de exposição dos seus pontos de vista. Agora é a apresentação, a formulação dos candidatos. Então, está aberta a palavra às indicações. Presidente, o colega Aroudo. Colega Napoleão. Não? Mais ninguém? Então, nós temos dois, duas indicações, dois candidatos. Colega Aroudo Pinheiro e colega Napoleão. Nós temos aqui, ó, dois papéis. Número um e número dois. Alguém se habilita a tirar um papel? Ah, tem um secretário. Conselheiro Aroudo Pinheiro. Número um e o conselheiro Napoleão será o número dois. Perfeito. Na sequência, cada um dos senhores terá três minutos para fazer a apresentação dos seus pontos de vista. Prorrogados por mais três. Eu solicito, pela ordem numérica, o colega Aroudo Pinheiro. Eu solicito, se possível, que coloque o relógio para rodar, para poder ter algum controle. Já está, né? Já está. Obrigado. Bem, então vamos lá. Colegas, antes eu gostaria, antes de falar sobre a candidatura em si, eu gostaria de me complementar à apresentação que nós fizemos no início, de forma sucinta, para que os colegas que eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, e que não me conhecem pessoalmente, tenham uma noção da minha vida profissional anterior. Eu nasci em Fortaleza, morei no Rio Grande do Sul, morei no Rio de Janeiro, morei em Brasília desde 65, moro em Brasília desde 65, e por um ano, morei também em Salvador, já formado e para desenvolver um trabalho profissional. formei aqui na Universidade de Brasília, em 1980, e atuo na área profissional desde 1974, como estagiário. Na minha vida profissional, tive a sorte de conviver com algumas das nossas referências profissionais, e procurei ser um bom aluno. Da mesma maneira, na vida institucional, no trabalho com as entidades, também tive a sorte de conviver com alguns colegas referenciais, e também procurei ser um bom aluno, um bom discípulo. Em 2011, numa reunião das entidades nacionais, fui indicado para ser candidato ao CalBrasil, naquela responsabilidade de criar um conselho, num momento de risco muito grande, que não sabíamos direito como seria o day after, para usar a expressão que se utilizava na época, e aceitei, porque entendi como uma responsabilidade de quem tinha estado na linha de frente daquela discussão, convocado, inclusive, muitos desses colegas que emprestaram seu prestígio na defesa da criação do conselho, eu não poderia, naquele momento, declinar da responsabilidade e assumir o risco. Foi, obviamente, honroso ter sido o primeiro presidente do CalBrasil, e exercido essa responsabilidade, que eu acredito que foi exitosa, particularmente na, vamos dizer, na distribuição e no manejamento das diversas forças que pressionaram o desenvolvimento desse trabalho. Mais três minutos, não é? Pois bem, é um trabalho de grande pressão, porque, primeiro, temos que conciliar, buscar convergências, e esse é o meu entendimento sempre, eu acho que conseguir consenso é quase impossível, porque depende muito da circunstância, mas convergências são sempre possíveis. Então, primeiro, conseguir a convergência desse plenário, e isso nós acho que tivemos também êxito, em nenhum momento tivemos alguma votação, votação, votação mesmo, nominal, votação de resolução, em que precisasse exercer o voto de Minerva. Sempre conseguimos conduzir as discussões para concluir com a votação por unanimidade ou por larga maioria. Depois, conciliar também com os presidentes estaduais, os executores e desenvolvedores dessas resoluções, e também com as entidades, que também pressionam e têm que se buscar uma harmonização com esse espaço também, de maneira que o trabalho se desenvolva com equilíbrio, com boa vontade, sem conflitos desnecessários. Conviver com o contraditório é difícil, como difícil é você coordenar colegiados assim, onde você encontra pessoas que têm mais competência do que você próprio. Foi essa, talvez, a arte que mais me entusiasmou nesse período, porque pude desenvolver uma prática que eu não... vamos dizer, que eu tinha receio de não ser competente o suficiente. Mas eu acredito que foi exitosa. Apesar de exitosa, muito do que nós pretendíamos fazer não conseguimos concluir. E acredito que agora, com essa organização que nós temos, estabelecidas as bases fundamentais e com o corpo funcional, já agora, há seis meses, definitivo, temos, então, um instrumento para tentar desenvolver algumas ideias que já existiam há muitos anos, antes mesmo da criação do Conselho, e as novas que surgiram, tanto na gestão passada, quanto surgirão nessa gestão. Acredito, então, que tenho o desejo de prosseguir para corrigir situações provocadas por circunstâncias passadas e desenvolver esse trabalho de há muito interesse para a profissão. Fora isso, eu encaminhei para os colegas uma proposta de candidatura para me submeter ao pensamento dos colegas. E é isso que eu tenho a apresentar. Obrigado, presidente. Obrigado, colega. Napoleão, por favor. Queria colocar aqui, nesses três minutos, exatamente, a primeira questão que eu falo, que eu acho que temos que levar em conta, que é essa eleição entre amigos. Nesses três anos aqui de convivência, com todas as disputas, às vezes de opinião, mas eu acho que se preservou talvez na convivência do cotidiano, dos colegas conselheiros, se preservou e se cultivou um determinado nível de amizade. Então, essa eleição entre conselheiros eleitos nos seus estados, para estabelecer exatamente uma direção para o plenário e para a gestão, digamos, desse triênio. Então, eu me sinto com muita vontade, porque já participei de outras disputas, às vezes, coisas assim, muito acirradas. E aqui nós temos um elevado grau de civilidade, de entendimento. Queria dizer que, assim, alguns não me conhecem, outros me conhecem, de três, até de muito mais anos, vou aqui contar uma história, que é uma história muito parecida com a de todos aqui. Mas, queria colocar, assim, um fato, assim, pode ser de ordem pessoal, mas queria, para ilustrar mais ou menos como é que eu imagino, ontem foi meu aniversário, não sei se todos não sabiam, mas, e o melhor presente que eu recebi essa semana foi o convite da Universidade de Fortaleza para voltar aos seus quadros de professor. Uma coisa que eu gostava muito de fazer, e no começo desse mandato, por conta de entenderem que eu ia me ausentar para reuniões do conselho, tentei explicar várias vezes que não era bem assim, e acabei sendo demitido sem justa causa. Mas agora me chamaram para implantar uma disciplina de ética profissional, e também projeto de arquitetura, que é o que eu ensino, há muito tempo. Então, isso para mim foi um grande presente de aniversário, e fiquei muito contente com isso. Bom, na verdade, para concluir, assim, nesses três minutos, eu sou o candidato aqui, estou o candidato, por conta de um movimento de conselheiros, que, de certa maneira, propõe, digamos, uma ação mais proativa desse próprio conselho, uma participação mais constante nas atividades, nas decisões, na definição dos caminhos, como também uma integração mais orgânica, uma convivência mais dinâmica, com os conselhos estaduais, que são autarquias, às quais nós estamos ligados pela própria lei que nos regulamenta. Então, essa convivência, é preciso entender que ela vai se dar na divergência mesmo. Quer dizer, todo consenso, muitas vezes, ele tolhe, o consenso, ele tolhe as possibilidades de questionamento. Então, é preciso que haja um contraponto. É preciso que dentro dos parâmetros, digamos assim, da civilidade, se estabeleça a possibilidade alternativa. Tem mais três, Vendor. Tem mais três. Bom, em suma, eu queria concluir, não queria me alongar demais, colocando nesse sentido, a questão da diversidade e da necessidade do contraponto. É preciso que a gente mantenha sempre essa dinâmica, porque é exatamente desse movimento do atrito que sai fogo, que sai energia. Então, assim que as coisas, acho que poderão andar tranquilamente. Muito obrigado. Só isso mesmo. Muito obrigado, colega. Agora, ficam abertas as inscrições para as indagações, as perguntas que os colegas queiram dirigir aos candidatos. estão todos suficientemente satisfeitos, esclarecidos? Ok. Alô? No ano passado, ainda não foi possível essa relação do do CAR com o FEA saindo na resolução conjunta entre os dois conselhos. eu queria saber o que os dois candidatos propõem para exatamente que esse triênio praticamente ocorra, esse bom relacionamento com o nosso antigo conselho e com o CAR. Pela ordem, o colega do outro. No primeiro ano, nós formamos uma comissão de conciliação, de harmonização de legislação. Essa equipe, nós tínhamos alguns colegas aqui do CAR Brasil e outros do CONFIA, que se reuniram com alguma regularidade e chegaram a propor uma primeira resolução conjunta, que se referia exatamente à especialização em segurança do trabalho. Essa resolução conjunta, Sander, foi aprovada pela comissão e era muito semelhante à nossa própria resolução, que o CAR Brasil tratou a especialização em engenharia de segurança do trabalho, mas devido a conflitos internos do próprio CONFIA, isso nem sequer foi levado ao plenário, por conta de conflitos internos, de renovação e tudo que estava acontecendo lá. Isso naturalmente provocou um certo tremor na relação entre um e outro, que foi dissipada, vamos dizer assim, a partir da segunda metade do segundo ano. E agora, no terceiro ano, nós conseguimos realizar um seminário conjunto, acho que você próprio, Sander, participou, e já com bons indicativos, que precisam ser desenvolvidos agora. Também o CONFIA passou por processo eleitoral recente, o presidente foi reconduzido e já manifestou o interesse de retomar tão logo se concluam as eleições também do CAL Brasil. Então, acredito que já em janeiro, definido o presidente do CAL Brasil, poderemos retomar esse trabalho com alguma objetividade. É isso, presidente. Pois não. O colega Napoleão também tem dois minutos para a resposta. de fato, até participei dessa comissão de harmonização. Na verdade, a comissão não andou muito porque o lado do CONFIA foi dissolvido. Aliás, quem coordenava pelo CONFIA era o engenheiro Melvis, que hoje é o presidente do CREAS, do CREAS Rio Grande do Sul. Hoje, coincidentemente, estive no hotel do Sagom com o presidente Tadeu, que foi reeleito presidente do CONFIA. Ele está aí voltando as ações dele. Agora, o interessante é o seguinte, é porque esse conflito se dá na base, se dá nos estados, se dá em relação à fiscalização dos CREAS, muitas vezes, cometendo injustiças, impropriedades e conflitos com a nossa fiscalização. Esse é um problema que o Suderlande sabe porque ele foi presidente do CAL do Piauí, sabe muito bem que nós temos que resolver isso através de uma ação que provavelmente vai se prolongar por alguns anos ainda, porque esse entendimento, essa ação comunicacional depende dos dois lados e depende também do interesse cívico das duas organizações profissionais, de conselhos, ao bem do interesse público. Agora, é interessante, eu quero lembrar também que fizemos, aconteceu um seminário nacional do CONFIA com o CAL, inclusive eu participei na comissão que tratou das questões de ensino e formação e houve um bom entendimento, inclusive com conselheiros federais, me lembro do conselheiro de Rondônia, muito participante lá, acho que ele é da universidade, engenheiro, geógrafo, parece, e, na verdade, algumas questões que nós colocamos, eles não tinham ainda pensado, como, por exemplo, a residência profissional, a residência técnica, que é um assunto que vem, está em nota, na nossa pauta. Então, são coisas assim, a partir de propostas concretas e ações e, digamos assim, a convivência nos estados, que aí depende muito da nossa vontade nos conselhos estaduais, superar essa etapa. Nós estamos em uma etapa realmente de entendimento. É isso. Muito obrigado. Colega? Sim, só se... tem três. Trinta segundos para a sua pergunta. Com a minha indagação para os dois candidatos, todos recebemos o relatório de gestão em 2014 e um dos pontos importantes do ano de 2014 foi a realização da primeira conferência de arquitetura e urbanismo em Fortaleza, paralela ao Congresso Brasileiro de Arquitetos. E, naquela oportunidade, muitos encaminhamentos e decisões foram contempladas naquele evento. Eu queria saber, dos dois candidatos, quais as providências que foram tomadas ou serão tomadas por ambos, caso eleito, em relação às questões que foram deslumbrados naquele evento. Aos candidatos, então, pode ser? Napoleão? Eu acho, Tostes, que, na verdade, as providências deverão ser tomadas por todos nós nesse plenário. Quer dizer, a primeira conferência estabeleceu-se uma resolução que essa conferência acontecerá a cada três anos, não é? E ela se torna um evento máximo, dizemos assim, do nosso balanço de ações, ela se torna uma coisa de muita importância. Agora, é preciso que, de uma conferência para outra, o plenário, as comissões, assumam a missão de pôr em prática as diretrizes estabelecidas. Na verdade, não será, digamos assim, a presidência, o conselho diretor que vai dar conta de todas essas diretrizes, mas é fundamental a ação, a consciência e o empenho de cada conselheiro. Então, eu creio que, a partir daí, para onde, digamos assim, esse empenho se der, se vai realizar mais coisas. E a próxima conferência vai, então, avaliar, exatamente o que é que nós fizemos. É isso. Colega Arouca. Então, é uma boa oportunidade de desenvolver essa questão. O relatório da conferência ficou pronto há poucas semanas, foi distribuído, inclusive, no congraçamento que nós fizemos no dia do arquiteto e urbanista. eu entendo que o formato da conferência apontou uma boa direção, de não ficarmos discutindo entre nós, não fazer como se fossem grandes reuniões de comissão, mas sim dialogar com a sociedade. Convidamos formadores de opinião que discutiram conosco e acho que desse encontro, que resultou, inclusive, algumas repercussões na mídia, o plenário no final, nas discussões localizadas no plenário no final, se definiram alguns indicativos que deverão ser distribuídos não só entre as comissões do CAU Brasil, como para os CAU estaduais também. Houve várias orientações, sugestões de trabalho também para os CAU estaduais. Então, a proposta é essa, que se distribua isso para as comissões, todos os conselheiros já receberam, todos os presidentes estaduais anteriores já receberam também, os CAU estaduais receberam, e fazermos uma partilha dessa discussão, buscarmos o que hierarquicamente pode interessar mais nesse momento e passar a ter essa indicação de uma base maior para a discussão. Agora, talvez uma das mais importantes orientações que saíram daquela conferência foi justamente a realização de conferências estaduais no entreato, quer dizer, daqui a um ano e meio realizarmos as conferências estaduais para daqui no final do terceiro ano, ou no meado do terceiro ano, realizarmos a nacional já com o aporte das contribuições estaduais. É isso. Obrigado, colega. Pela sequência, a gente teria ainda tempo para poder fazer as indagações. só talvez seja melhor pelo andamento, a gente concentrar, são feitas quatro perguntas e depois os candidatos respondem em blocos de quatro. Ou, se não houver essa agilidade, a gente vai fazendo como está sendo feito. Tem alguma pergunta? Os candidatos. a gente ali no Paraná, os colegas, quando eu disse aqui que eu gostaria de vir para cá e trabalhar com o CalBR forte, é no anseio da gente às vezes escutar determinadas coisas, como aconteceu com o Cal Paraná, quando ele se questionou e não participar do Fundo de Auxílio aos Calmos, aos Calminos. O colega completa a pergunta. Eu gostaria de saber o seguinte, esse tipo de ação possivelmente veio de um momento em não se ouvir as bases. Acredito esse de não dar oportunidade de ouvir as bases. As coisas aconteceram muito por resolução de cima para baixo. Então, nesse entendimento, eu gostaria que, conforme o colega disse, que nós tivéssemos essa possibilidade de fazer essa integração. Ouvimos a base que isso escutei há muito tempo dentro do CONFER, quando fazia parte do pretérito. Então, eu gostaria que isso não acontecesse aqui como aconteceu com o meu Estado. Então, eu gostaria que o que vocês poderiam fazer que isso não pudesse ocorrer. Eu acho que é importante pegar o clima da pergunta para dar a resposta. Então, eu passo a palavra para o colega Haroldo. A organização do Conselho, desde antes mesmo, na própria formulação da lei, definiu alguns princípios. pelo menos um era definido claramente em lei, que era a criação do fundo de apoio para dar suporte aos calos que não tivessem condição suficiente de sustentação e pudesse conferir ao Conselho o caráter efetivamente nacional. E é. Nós não temos visto, de um Estado para o outro, a necessidade de apresentar passaporte. um colega do Paraná pode atuar no Rio Grande do Sul, no Acre, em Rondônia, no Ceará, no Distrito Federal. Então, seria fundamental que em todos os Estados houvesse o mesmo tratamento, a mesma condição de sustentação e independência, de modo que nenhum caos estadual dependesse de uma, entre aspas, benesse do caos Brasil, que o caos Brasil pudesse manter na coleira alguns caos estaduais, como acontece em outros conselhos, onde o Conselho Federal distribui, assim, a depender da aproximação ou não de cada caos estadual. Então, esse objetivo do Fundo de Apoio era para dar independência e dignidade a todos os caos estaduais para que pudéssemos ocupar geograficamente, geopolíticamente, todo o território nacional e com a mesma qualidade. Porque é do interesse do Paraná que o Acre ou Rondônia ou Roraima tenha uma boa fiscalização lá, porque, senão, de lá, por exemplo, um caneteiro pode atuar no Paraná. Agora, a resolução foi aprovada na primeira reunião plenária ampliada, que foi uma criação dessa gestão anterior, de reunir todos os presidentes estaduais e todos os conselheiros federais numa mesma mesa para discutir. E isso deu certo, tanto que continuou acontecendo. Então, a aprovação da resolução se deu com a presença de todos os conselheiros federais e todos os presidentes estaduais. Só um momento, só complementando, já que houve a participação do Sul aí no... Mas isso não é obrigação do CalBR? Ele já não recebe um percentual para que se faça essa... esse dinheiro para ir para o... Pois não. Vamos esclarecer. Ouvimos o... Não, não, gostaria de ouvir você. O adversário. Não, você, não, você primeiro. Só complementar... Eu talvez fuja um pouco disso aqui, mas eu acredito que a busca de um esclarecimento seja mais interessante do que certos momentos de... Pois não. Por favor, complementa. A lei, a nossa lei, ela estabelece um percentual para a sustentação de cada instância do Cal. Então, o Cal Brasil, ele tem direito a 20% da arrecadação para manter as suas atividades. O fundo de apoio, ele é destinado exclusivamente aos Cal UF. O único ente que não pode lançar mão do fundo de apoio é o Cal Brasil, embora contribua. O Cal Brasil também contribui. Agora, qualquer Cal UF pode lançar mão, como diz a resolução. não só aqueles Cal básicos, mas também um Cal que se veja, de repente, numa situação de exceção, um problema dramático, uma situação qualquer que exija uma complementação de recursos. Então, o que a lei determina é que o fundo, ele é criado com o aporte de todos para benefício de todos. Em nenhum local está dito que desses 20%, que são os suficientes, para a manutenção do Cal Brasil, deva ser subtraído algo e devolver para os Cal estaduais. Compreende, Manuel? Em nenhum lugar da lei diz isso. O que a lei diz é que o Cal Brasil e os Cal estaduais criarão esse fundo de apoio e, como eu disse, enfatizo, é destinado exclusivamente aos Cal estaduais. se observarmos que o legislador e os que discutiram essa lei definiram um percentual para cada um, vemos que os 20% que são destinados ao Cal Brasil são suficientes para manter as suas atividades. A época da discussão, aí eu posso testemunhar, na época da discussão desse item que eu estava presente, chegou a se pensar em se direcionar 30% ao Cal Brasil, sendo que 10% seriam destinados a esse fundo. Aí sim, teria sido assim. Só que aí se entendeu-se, não, mas no início vários Cal... Posso concluir? Concluí. Vários Cal estaduais vão precisar, depois isso tende a ir se diluindo até zerar. Então, não justifica vir esses 10% adicionais. Ficou acertado. 20%, como acontece, por exemplo, na medicina. Então, ficou acertado. 20% para o Cal Brasil e o fundo de apoio seria criado por resolução, o seu percentual seria criado por resolução e de acordo com a necessidade a cada tempo, a cada circunstância. Espero que tenha esclarecido. Não, não, não. Agora, um momento. Não me esclareceu, não. Eu gostaria só de saber o seguinte. Eu vou pedir desculpas ao colega Manuel, senão a gente vai fugir, vamos virar num debate. Mas aí... Não, como o colega Napoleão vai responder a mesma pergunta, depois a gente talvez enriqueça as suas dúvidas. Por favor, Napoleão. Bom, essa questão que foi colocada pelo Manuel, ela remete a uma questão mais ampla, que é como nós fazemos, como é que nós elaboramos nossas diretrizes, nossas resoluções, nossas determinações e como é que elas são aplicáveis e cumpridas pelos casos estaduais. Então, essa questão do diálogo durante a elaboração das resoluções, de maneira mais ampla possível, exatamente com quem está responsável pela atuação no Estado, na fiscalização, no dia a dia, no cotidiano, talvez superasse determinados problemas que nós temos que enfrentar entre nós. São pontos de vista diferentes, não é? E essa questão está ainda em discussão. Eu dou como exemplo a elaboração do Código de Ética. Na elaboração do nosso Código de Ética e das resoluções que regulamentam o processo ético, a Comissão de Ética decidiu por um caminho de discussão. Foi um caminho mais alongado. Passamos praticamente um ano e oito meses, fazendo seminários regionais e depois um seminário nacional, ampliando a discussão e mesmo assim, no dia da votação em plenário, ainda havia a demanda para que se adiasse para que houvesse mais discussão. Felizmente, nós temos um calendário que também chega no limite. E aí, decidiu-se por votar. Mas, as resoluções de processo ético ainda hoje são alteradas e às vezes o plenário até fica um pouco aborrecido porque a comissão traz ao plenário porque vem de sugestões de quem está julgando e quem está processando lá na base, quem está encaminhando as questões e que vê que os prazos que nós estabelecemos para dar agilidade que nós imaginávamos que fossem possíveis, eles se tornaram inviáveis. então tínhamos que ampliar prazo, tínhamos que alterar determinadas ações, como o caso da conciliação, enfim, eu quero dizer que neste processo de discussão permanente, a gente vai construindo resoluções mais sólidas, aplicáveis, e logicamente que o debate jamais será. Pode concluir o seu pensamento? Pode, pode. O debate jamais será um debate definitivo. agora é evidente que se uma maioria decide por um caminho, é evidente que se o caminho da maioria foi esse, então paciência dentro da autonomia também das deliberações de cada instância, mas existe também a democracia existe por isso. Então eu creio que o caminho seria esse. E eu dou como exemplo as ações que a Comissão de Ética e Disciplina estabeleceu. É isso. Perfeito, colega. Tem mais algumas indegações. Depois a gente... Eu estou dizendo isso porque eu acredito que o momento não é uma discussão teórica sobre todos os caminhos. É haver a posição pessoal de cada um dos candidatos em cima de uma questão objetiva. Então nós temos até um tempo A gente poderia tirar a dúvida, porque se foi aberto para a pergunta, quer dizer, se for para fazer uma pergunta também só para... Mas eles já deram a resposta... Não, mas não me comoveu. Não me convenceu. Suficiente para esclarecer a questão. Eu só gostaria de fazer só uma coisa. Vira bem, Haroldo. Eu só gostaria de fazer a seguinte colocação. Se o CAO-BR existe uma verba, um percentual específico para os CAO básicos, essa verba não deu para repassar para os CAO básicos? É isso que eu quero o meu entendimento. se ela não... Eu estou fazendo isso porque o próximo que for assumir, entendeu? Isso não é para você, é para ele, é para qualquer um que tomar essa posição. Como aconteceu no meu estado, eu gostaria de deixar isso claro. O que aconteceu foi complicado. Então, eu só gostaria o seguinte, se você, dentro da administração, houve um percentual que tinha que ser repassado por CAO básico, esse dinheiro não deu para repassar e foi preciso esse aporte, buscar esse aporte, entendeu? E se ele foi buscar, que ele pudesse ser transparente e sentar com os CAO, o F, e o motivo porque foi buscar esse aporte. É só isso que eu queria fazer. E que o Paraná não é contra os CAO básicos. Está feita a colocação, a opinião dos candidatos sobre essa colocação. por favor, Darudo. Manuel, a sua presença aqui agora eu acho que vai servir para auxiliar a desbastar esse contencioso desnecessário que aconteceu aqui. Você próprio vai poder apreciar, entrar mais fundo nesse assunto e auxiliar. Quem sabe conseguimos resolver isso daí. Mas eu posso te enfatizar duas coisas. Primeiro, não foi uma decisão unilateral desse conselho. Foi uma decisão tomada conjuntamente no plenário ampliada, que foi uma figura que nós criamos, onde participam os presidentes estaduais, todos. Estavam todos presentes aqui, alguns estão presentes aqui nesse momento também, pelo menos três. E, segundo, não existe, dentro dos 20% destinados a esse conselho, não existe uma fração destinada ao Estado. Não existe. Esses 20% são para a manutenção do CalBrasil. O fundo, como foi criado, dentro do espírito da lei e dentro das discussões que aconteceram e que já foram renovadas, que cada ano, em janeiro, nós fazemos, em janeiro ou fevereiro, fazemos uma reunião plenária para rever a resolução, esse debate é permanente, esse fundo é um fundo solidário, solidário, não é um fundo, não é ninguém que concede a outro, não é um ente concedendo a outro. Todos se unem para auxiliar a todos para que o conselho funcione nacionalmente. Agora, é óbvio, para fazer um comentário aqui sobre o que foi dito sobre a busca de consenso, eu cito muito uma máxima do Ortega e Gasset, que se funde bem a nossa profissão e, nesse caso, se aplica bem. O homem é o homem em sua circunstância. Nos primeiros dias de vida do Cal, nos primeiros meses de vida do Cal, no primeiro ano de vida do Cal, nós tínhamos que tomar decisões rápidas, com base na nossa própria experiência anterior, senão teríamos caminhado para um abismo. Então, houve a necessidade de se tomar decisões com a consciência de que poderíamos revisá-la a qualquer tempo, como temos revisado anualmente a resolução do fundo de apoio. Perfeito, perfeito. Napoleão, quer esclarecimento prestar algum esclarecimento para ficar igual a... Não, eu não vou prestar um esclarecimento, não é? Porque, na verdade, o conselheiro não pediu um esclarecimento, ele colocou um ponto de vista, não é isso? E não sou eu que vou esclarecê-lo, porque o esclarecimento ele já tem. A visão dele é essa. A minha pode ser diferente. É isso que eu estou querendo explicar. Quer dizer, eu não estou tratando dessa questão especificamente, mas colocar como essa discussão deve se estabelecer entre nós. Quer dizer, o papel da presidência é presidir um plenário. O plenário é que tem que chegar em algum lugar, a partir de um processo que demanda tempo. Por mais urgente, por mais emergencial que seja, nós não estamos em estado de guerra. Em estado de guerra se estabelece estado de sítio. E aí vale a lei marcial. Neste nosso caso, não é bem assim. Então, tudo requer tempo de discussão e aprofundamento. E qualquer decisão nossa pode ser revogada pelo mesmo plenário, na medida que esse plenário se esclarece e entende o contrário. É uma responsabilidade. Nós erramos muito mais do que acertamos sempre na vida em decisões, mas nós temos que decidir porque assim é a vida. E na arquitetura, principalmente, na arquitetura e urbanismo, você tem que correr o risco. Então, vamos continuar o nosso debate ao longo desses três anos de mandato. Perfeito. Muito obrigado, Napoleão. Há uma inscrição do colega Wellington. Só fazer uma... Queria fazer uma pergunta. Sabemos que já tem que os presidentes se reúnem em dois meses. E não foi ainda regulamentada a questão do colegiado, os presidentes, estudiem durante esse período. Desculpa aqui. E foi falado aqui na questão da reunião ampliada. A gente sabe que os presidentes na reunião ampliada apenas, ele tem direito a voz, não tem direito a voto. Então, ele só fala o que ele... os problemas que acontecem, mas a votação realmente é feita pelos conselhos federais. Então, no momento da votação, os conselhos federais que tiveram a questão do fundo de apoio. Então, qual é... o que vocês pretendem ainda regulamentar o conselho de presidentes? Qual é a atuação de vocês com os presidentes estaduais? Napoleão? Essa questão do colégio de presidentes, conselho de presidentes, essa organização que foi se dando espontaneamente a partir da necessidade dos presidentes de trocar experiências numa ação nova. Ela foi se dando espontaneamente, se estabeleceu uma organização autônoma, não é? E esse colégio hoje, o presidente, meu presidente Luciano Guimarães, né, defendia nesse colégio a regulamentação pelo CalBR desse colégio de presidentes. Não é? Já há outros presidentes que entendiam que não. Então, essa discussão vai ter que ser avançada. É evidente no momento em que o entendimento desse plenário for de que é necessário que regulamente essa decisão do plenário. Pode desagradar alguns, pode contemplar a opinião de outros. Mas, é importante que essa discussão se aprofunde também entre os presidentes. Eles veem a necessidade realmente de regulamentar o colégio, de que forma isso vai se dar. em relação às plenárias ampliadas, elas são plenárias do CalBR. Então, na plenária do CalBR, pela lei, só quem pode votar são os conselheiros federais. Agora, é evidente que eu sempre que participei com o presidente Luciano, aqui do lado, nunca tomei posições sem entrar em acordo, um consenso em relação aos interesses do meu Estado, como conselheiro que sou representante. Então, acho que isso tudo pode se dar dessa maneira. O voto, embora seja de um conselho federal, mas se ele tem essa integração, principalmente com o senhor presidente do Conselho Estadual, eu acho que é um voto harmônico. Então, acho que esse conselho, essas panelas ampliadas, poderão continuar a existir nesse formato. Agora, isso é questão que a COA tem que discutir, a Comissão de Organização e Atos, entende? E são discussões que nós temos que aprofundar. É isso. Perfeito. Obrigado. Colega Aroudo. O colega Napoleão, ele explanou bem. O Fórum de Presidentes, o Wellington, ele ainda está procurando a sua maneira de atuar. Ele começou mais como um fórum que reunia, assim, os executivos, os responsáveis pela execução das normas e da lei, no qual, inclusive, estava incluído o próprio presidente do CAL Brasil como um executivo também, que enfrenta os mesmos problemas que os CAL estaduais, cada um na sua responsabilidade legal. No último ano, esse, 2014, houve uma ligeira inflexão, assim, para se tornar, vamos dizer, uma reunião só dos presidentes estaduais. Houve uma tendência a isso, vamos dizer, deslocou um pouquinho do eixo. Eu defendo, inclusive, a primeira organização, onde se reúne os responsáveis pelos executivos para buscar soluções conjuntas, tudo até porque são interdependentes. Os estaduais dependem do federal e o federal depende dos estaduais também, então é necessário que haja uma discussão harmônica. Então, vamos ver, vamos aguardar que os presidentes definam mais ou menos o interesse, inclusive com a participação nessa discussão do presidente do CAL Brasil, para que possa vir ao plenário federal, que é o responsável pelas normativas. Agora, a plenária ampliada, ela, de fato, foi uma inovação do CAL, reúne os dois, agora, na hora de votar para cumprir a lei, é um voto por Estado, é um voto por Estado, pronunciado pelo conselheiro federal, que deve, naturalmente, buscar uma harmonia, uma convergência com o presidente estadual. Como essa, nós criamos outras instâncias também, que são inovadoras, que não existem em outros conselhos, que são os colegiados de governança, que têm a participação equilibrada de presidentes estaduais e de conselheiros federais, que são as duas, a que trata do fundo de apoio e a que trata do centro de serviços compartilhados. Muito obrigado, colegas. Indago se podemos passar a votação ou se ainda há mais perguntas. Ontem, na apresentação do colega Anderson, foi apontada a atuação do conselheiro federal como representante direto dos arquitetos urbanistas de seu estado e não como representante do pleno do conselho estadual. Foi destacado esse aspecto. Considerando esses percalços que toda organização federativa tem, eu pergunto aos candidatos como que vocês veem o papel do conselheiro federal nesse aspecto. Colega Routo. Bom, Maria Elisa. Muito bom. Na eleição, o conselheiro federal ele é eleito por todos os conselheiros do estado para exercer uma determinada função de caráter federal. Trata de normas de interesse de todo o país, que todos os caos estaduais deverão cumprir. Os conselheiros estaduais, igualmente, eles são eleitos para, vamos dizer, se for uma síntese, cumprir e fazer cumprir a lei os atos normativos do CalBrasil. Então, eles têm outra atuação. Agora, ambos, conselheiro federal e conselheiros estaduais, representam o mesmo coletivo profissional dos limites do estado de Minas Gerais, por exemplo. Então, é fundamental, e esse foi o espírito quando nós propusemos a chapa, é fundamental que haja uma integração do conselheiro federal com o conselho estadual. Temos sempre solicitado aos conselhos estaduais que façam as suas agendas após a agenda do CalBrasil ser definida, de maneira que o conselheiro federal possa ter tempo de participar das plenárias estaduais, reportar as discussões, os porquês, enfim, detalhar melhor o que está acontecendo aqui no CalBrasil, e que possa trazer também aqui para o CalBrasil as dúvidas, as sugestões, as contribuições dos colegas do Cal Estadual no cumprimento das suas tarefas definidas em lei e no Regimento Geral. Então, o nosso Regimento Geral não definiu isso com clareza, não definiu com clareza. O Regimento Geral, inclusive, ele precisará passar por um processo de revisão porque deixou de atender algumas determinações que a lei orientou, o Regimento Geral não cumpriu, e deixou ainda, assim, de modo obscuro algumas atividades, uma delas é essa, qual é a atividade do Conselheiro Federal no Estado, para que ele não se sinta impondo-se ao Conselho Estadual e sim cumprindo uma função determinada pelo Regimento. Obrigado, colega. Napoleão. Do ponto de vista legal, são autarquias independentes. O Conselho Federal e os Conselhos Estaduais são autarquias independentes. Inclusive, a lei não estabelece hierarquia entre elas, só que o Conselho Federal fiscaliza os Conselhos Estaduais nas suas determinadas definições da lei, daquilo que a lei determina. Porém, nós temos um processo eleitoral em que o Conselheiro Federal é eleito conjuntamente, com uma chapa, numa mesma cédula assim, o que induz, o que induz um entendimento político. Induz que, se esse Conselho Federal concorre por aquele grupo, ele tem uma afinidade, tem um compromisso, uma lealdade, digamos assim, a questão da lealdade. Mas o Conselheiro Federal, quando está nesse plenário, ele vota conforme a sua consciência e o seu coração. a bem do interesse público. Nós não somos uma entidade corporativa. Nós defendemos o interesse público. Em nome do interesse público, eu acho que há a possibilidade de se buscar uma convergência e um consenso em relação à atuação do Conselho Estadual e, digamos assim, o compromisso desse Conselho Federal com essa sua origem. com essa sua origem. Na verdade, na prática, nesses três anos, nós percebemos que isso não se deu de maneira generalizada. Em algumas situações, tivemos, assim, um total falta de diálogo entre o Conselheiro Federal e o Conselho Estadual em determinados estados. E isso com prejuízo tanto para nossos encaminhamentos e informações desse plenário, como também prejuízo lá em relação ao entendimento do que nós estamos fazendo aqui, às vezes. Então, de certa maneira, essa questão diz respeito a uma mediação política, que nós até podemos induzir aqui nesse plenário, mas, principalmente, depende, de fato, de uma compreensão a respeito da nossa missão. Obrigado, colega. Muito bem. mais alguma indagação? Ou substituímos as indagações pela ansiedade de ver o resultado dessa eleição? Então, vamos a um ponto quatro. Vou explicar o procedimento. As cédulas em número adequado aos presentes já foram todas rubricadas pelo nosso colega da Bahia. Elas serão distribuídas para cada um. Elas têm o número um e o número dois. A decisão do voto será uma cruzinha, uma indicação sobre o número escolhido. A seguir, uma pessoa correrá à urna na sequência dos estados para recolher o voto dobrado, a pessoa vota, dobra, e colocará na urna que lhe vai ser oferecida a seguir. Depois nós vamos fazer a conferência e a contagem. A seguinte orientação, esse é o voto válido, o voto válido é uma marcação só. O voto que haja duas marcações é considerado o voto nulo, e o voto que não há nenhuma marcação é considerado o voto em branco, porque só serão considerados válidos os votos válidos com uma única indicação. Senhor presidente, é, para retomar o número um é Haroldo, está lá na parte, e o número dois é o Napoleão, pelo sorteio. Senhor presidente, eu vou pedir licença para votar aí, porque eu estou muito prejudicado aqui na minha marcação de voto. Ele está prejudicado o voto. Ele está no meio dos dois. A cabine está evassada ali para nós. você tem direito de virar de costas. Você vira de costas. Tem mais uma observação de caráter estratégico necessário. Qualquer risco, indício ou suposição de indicação será cancelada a cédula. A cédula só tem que ter a indicação do voto da forma como o eleitor escolher. É isso. Fora disso, o voto pode ser considerado inválido. Círculo ou X? Podemos distribuir, Essa urna. O ideal seria que ela ficasse ali e a pessoa pegasse o papel, vai lá e põe água. Pelo menos ela levanta. Ô, presidente, vai nada. Uma caminhada, o povo já caminhou aqui para o banheiro e para tomar água 400 vezes. Como o voto é secreto, eu sugiro que coloque uma mesinha ali com a urna, em vez da menina passar, você chama, a pessoa pega o papelzinho, vai lá, volta e enfia na urna. Aí fica secreto mesmo, porque senão não vai ficar secreto coisíssima nenhuma. É uma proposta que tem que ser submetida a todos. Estão de acordo com a sugestão da colega Ana? Estamos, estamos. Está bom. Perfeito, colega. Sua observação foi acolhida. Bota lá a urna. Você dá uma caminhada até lá e pode sobre a urna. não, não, não. uma bolinha em cima do número. Círculo ou cruz, como quiserem, desde que identifiquem o número. Só para provocar, só para provocar. É, uma bolinha ou... Vamos tirar mais uma possível dúvida que foi surgida aqui. como eu disse que qualquer elemento adicional gráfico pode cancelar o voto. Então, as opções ou bolinha ou X serão, ou se faz uma bolinha ou se faz um X. Não pode fazer uma bolinha com um X. Aí são duas. Já foi dito que isso pode representar um indicativo errôneo. Colega, eu acho que o importante é a identificação de um número. se é uma bola, um X, um quadrado, dois X, o importante é marcar um número. Se está marcado em cima de um número... Um coração. Pode ser um X, um dois X em cima do número. É em cima do número. O número tem que ser claramente identificado. Nós vamos começar a votação agora. Lá atrás já está a urna. Eu chamo a representante do Acre, o Clênio Farias. Rapidinho, Clênio. O Alagoas, Heitor, pode ficar na linha de tiro. Ninguém vai ver a gente votando. Tinha que se pôr aqui na frente. Eu já queria desfilar. Eu já estava me achando atrás da terra. Eu queria ir na frente da terra. Não pode. Pelo amor de Deus. Você não saia para mim. Agora também. Que decisão. Pô, está difícil de preencher essa bolinha, hein? Está difícil. Clê, Ele está fazendo uma gravura. Ele está fazendo uma declaração. Ou você está tremendo. Tomou muito isto. Claudemir, pode ficar na linha. A linha de tiro é o álbum. Anderson, essa é uma fotografia em cima do muro, não é isso? Exatamente. Amapá José Torres. Tostes, Tostes, desculpe. Bahia, Hugo. Napoleão, próximo. Napoleão, não vota em você, não. Tem candidato que não vota em quem. Às vezes tem... Aroudo, é na sequência. Quem sair vivo é o vencedor. Quem sair vivo ali atrás é o vencedor. Espírito Santo, Anderson. esse trio estava combinado. Não, Napoleão foi, saiu direto, seguiu e foi embora. Foi para o banheiro. Depois do Anderson, é Maria Elisa. Napoleão fica fazendo boca de urna lá no forno. Ah, não decorou. Foi, foi, foi. Ah, ele quer aparecer na TV. Eu não pulei você? Sim. Qual é o estado? Agora aqui, se não, vai o estado. Goiás, ele pode ir. É agora, depois do Espírito Santo. É agora você. é um problema visual meu, desculpe, agora é você. As cédulas se misturam e perdem a sequência. foi Minas antes de nós. Que absurdo. Só porque São Paulo, Rio e Minas, tem mais aí que perto. Maria Elisa é a seguinte. Mato Grosso do Sul, Celso Costa. E aberto, fecha a ano. Depois do Celso Costa, Mato Grosso, Ana e Cássia. É Cássia. Cássia. Para aí, Cássia. Para aí, Cássia. Deixa. Pronto, agora. Wellington, pode se preparar. A seguir, Paraíba, pode estar. Não, Minas já tinha ido. É Paraíba. Eu pulei. Você está chique, a vida passou em cima de nós. A seguir, Pernambuco. Depois do Hélio. Piauí. Já. Agora eu vou chamar Paraná. Paraná. Agora é Paraná. Piauí está saindo lá. É porque a ordem aqui é pela letra das UPEI. É, mas eu estou chamando essa aqui. Já foi. Pernambuco, já foi? Já foi. Agora é Paraná. 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 Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Já não. É. Sim. Rio Grande do Norte já está indo. Se prepare, Roraima. Rondônia. Rondônia. A seguir, Roraima. Rio Grande do Sul, Gislene. Santa Catarina. Ricardo. 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 Sergipe. Marcelo. Roraima. Agora é isso. Obrigado. Hidel Brando, Tocantins, Atalã. José Roberto, Geraldinho. Obrigado. Com o voto do Geraldinho, encerramos o processo de votação. Agora vamos cuidar da urna. Obrigado. 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 José José Paulo, José Paulo, Carlos Perales. 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 e voltando no número 2. 12 mais 15. 12. 27, mais 1, 28. Totalizando 28 cédulas. Então, declaro eleito o colega Haroldo Pinheiro para o próximo mandato. Cumprimentando os candidatos e os conselheiros e o resultado, eu convido à mesa para tomar posse o colega Haroldo. Obrigado. 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 Obrigado, colega Haroldo. Eu acho que foi um debate interessante e que inaugura, assim, digamos, essa segunda etapa, a segunda gestão do conselho, que é uma etapa de desenvolvimento. Nós começamos, assim, tateando, foram três anos de muitas vindas e vindas, mas eu creio que há um amadurecimento em tudo isso. E acredito também que o processo também diz um... como entende, o plenário entende que as coisas devam se dar. Então, está se colocando aí, não é, uma série de mensagens, né, que cabe a inteligência coletiva interpretar, de como esse conselho deve se conduzir. A minha grande preocupação é que nós não repitamos na nossa história o exemplo negativo de muitos conselhos profissionais, né. Eu queria só citar aqui um caso que aconteceu essa semana, todos viram na televisão, pela manhã, pela tarde, pela noite, a reportagem sobre a questão das comissões que os médicos recebem, cirurgias inadequadas, no sentido dos laboratórios, né, passarem esses recursos de forma ilícita. Isso foi denunciado pela imprensa e em nenhum momento da reportagem, eu tive o cuidado de dar bem atenção a todas as manifestações, se falou que existe um conselho de medicina. O conselho profissional. Em nenhum momento foi citado esse conselho. Então, isso é muito grave para a realidade da regulamentação profissional. E a nossa missão é darmos um exemplo, não é, a nação, contrário a esse tipo de Estado que se encontra, né. Porque, como disse, Haroldo lembra muito bem também, naquele nosso seminário com o Confé, o presidente do Conselho, dos Conselhos, né, existe, sim, uma iniciativa, né, aí, dos gabinetes, pela extinção dos conselhos e a criação de uma agência reguladora. Isso foi denunciado pelo presidente do Conselhão, não é isso? Então, eu acho que é por conta desta prática. Eu fiz uma conta, assim, na minha cabeça, pensando um pouco, dos 39 conselhos existentes, eles arrecadam 20 bilhões por ano, né, do contribuinte que são os profissionais de todas essas profissões. Será que esses conselhos estão tendo a sua presença no espaço público, na sociedade, da forma que deveria ter? Então, Haroldo, acho que esse é o desafio nosso, né, você vai presidir esse plenário por esses três anos, e conta, né, dessas iniciativas, nesse sentido, com apoio consensual de todos os conselheiros, né. Eu concordo absolutamente com tudo que o colega Napoleão manifestou. o assunto ética, o tema ética, é um dos fundamentos da própria existência de um conselho profissional, de uma regulamentação profissional, né, regulamentação de uma profissão. Posso até citar aqui para os colegas, os que estão chegando agora, os mais antigos já tinham conhecimento, de como as coisas acontecem hoje no mundo, né. O Napoleão citou esse assunto que compareceu à televisão essa semana, e eu posso comentar um fato que aconteceu comigo e com o conselheiro Simón, há poucos meses, né, do outro lado do mundo, na Rússia, né, num debate que nós estávamos lá, tivemos que dar uma entrevista para a televisão local, e a repórter da televisão local, num determinado momento, nos arguiu sobre um acidente de obra, né, um edifício que caiu em São Paulo, e perguntou o que o conselho já tinha feito em relação àquilo, que aconteceu já há mais de um ano e meio. Quer dizer, uma questão ética, uma questão de exercício profissional, temos um réu confesso, nesse caso, e até hoje não houve uma definição, uma deliberação do nosso conselho, com relação àquele caso. O colega Roberto Simón ficou numa situação constrangedora, de não poder dar uma resposta positiva, dizer assim, não, isso aconteceu, o conselho estava atento na sua responsabilidade de defender a profissão e defender a sociedade, e tomou essa, essa e essa decisões. Não tínhamos tomado decisão nenhuma, como não tomamos até hoje em relação àquele caso. Ele teve que tangenciar a conversa, de falar sobre os recursos, que os advogados, que não sei o quê e tal, enfim, tangenciou, teve que fugir da resposta. Então, acho que esse não é um bom exemplo para o nosso conselho, acho que nós temos que ter coragem de assumir a responsabilidade, inclusive sobre o eventual julgamento de um colega. Isso corrói a profissão, corrói o conselho. Nós sabemos aí, o conselho de medicina penou por muito tempo, por causa disso, eram acusados de compor uma máfia de branco, e nós não podemos trazer esse procedimento, permitir que prospere no nosso conselho esse tipo de comportamento. Agora, sobre o processo eleitoral, eu fico honrado de ter sido eleito por parte desse plenário, acolho com alegria, com emoção. Sei do desgaste que é realizar uma gestão, principalmente uma gestão difícil, como foi essa primeira, e acredito que nessa segunda nós poderemos, inclusive, fazer correções de rumo, como eu apresentei no documento que eu encaminhei aos colegas. Eu citei aqui no meio da nossa discussão aquela frase do Ortega e Garcia, que eu acho que é muito próxima à nossa profissão, porque o arquiteto, na sua atividade cotidiana, é sempre vítima ou tem a sorte de determinadas circunstâncias. No primeiro ano do conselho, nós enfrentamos uma circunstância que foi muito dura, muito dura, e eu gostaria aqui de reiterar para os colegas que, em determinada circunstância, nós temos que adotar procedimentos que não seriam os que nós gostaríamos mais, de buscar discussões e coletivizar os resultados positivos ou negativos. No primeiro ano, nós tivemos que tomar decisões com agilidade, que não aceitavam uma prorrogação sob pena de colocarmos em risco a prática profissional no país inteiro. E tomamos, tivemos coragem de tomar decisão, não de momento, decisão consequente de discussões anteriores que nós tínhamos tido, quando nos preparamos para assumir a responsabilidade sobre a condução do nosso conselho. Então, em nenhum momento houve decisões unilaterais. Sempre, eu reitero, as decisões foram tomadas por esse conselho, com discussões consequentes, e jamais por um ou dois votos. Sempre por unanimidade ou larga maioria. Agora, sabemos que daquele primeiro ano, nessa emergência toda, há resoluções que foram, vamos dizer, que tiveram aproveitamento de decisões anteriores e que precisam ser revistas agora, já quando nós temos uma organização mais segura, quer dizer, funcionários, suporte, assessorias, e tudo que nós não tínhamos naqueles primeiros tempos. Precisamos rever, ter coragem também de rever algumas dessas resoluções para, de fato, inovar. Agora, aí, para arriscar e inovar, tem que existir uma discussão mais profunda, mais consequente, e, na nossa opinião, das pessoas com quem nós conversamos e que apoiaram essa vontade, é, de fato, abrir. Primeiro, cumprir, aprovar e cumprir uma resolução que já está pronta, que ordena o procedimento de enviar aos estados, de ter um tempo maior para as discussões. E, segundo, adicionar a isso os meios eletrônicos, de informação e comunicação que nós construímos, e construímos para isso, para possibilitar uma discussão mais profunda, quer dizer, ouvir também os colegas arquitetos. Ouvir. A decisão é desse coletivo, é desse plenário. Mas é importante ouvirmos os colegas. Já agora, no último ano, com uma assessoria, um grupo de comunicação mais consistente, mais ativo, nós tivemos oportunidade de perceber as reações dos nossos colegas nos sites ou no Facebook, que nós temos um também, que é muito ativo, tem mais de 100 mil seguidores. Nós sempre tivemos oportunidade de ouvir os colegas sobre resoluções que nós tivemos. A assessoria de comunicação tinha essa orientação de, imediatamente após a aprovação de uma resolução, ouvir o relator. E a primeira pergunta sempre deveria ser em que interessa aos arquitetos e urbanistas essa resolução, essa decisão que nós tomamos hoje? Para poder fazer uma matéria e o relator poder explicar em que aquilo impacta o cotidiano dos arquitetos, positivamente, coisa e tal. E havia reações, em algumas situações, reações muito fortes, negativas. Recentemente houve uma resolução que, quando foi publicada a matéria no site do Cal Brasil, teve mais de 80 comentários negativos. Então, eu até na época mandei para todos os membros da comissão, atentem a isso e tudo, acho que é necessário nós esclarecermos esse assunto todo e tudo. Enfim, não houve muito interesse. Mas eu acho que nós temos que inverter, inverter, tentar publicar antes, ter um retorno dos colegas, dos profissionais e tudo, às vezes com ideias boas que podem ser acolhidas, às vezes com dúvidas que obrigam um esclarecimento melhor e tudo, de maneira a potencializar o nosso trabalho aqui. Fazer, utilizando da tecnologia, nesse investimento grande que nós fizemos e que é o que está possibilitando a condução econômica do conselho, essa coisa toda. E aqui eu faço, reitero, nunca canso de lembrar isso, nós devemos muito à colega Mirna e à equipe que ela coordenou na organização desse sistema, que muito mais do que uma base tecnológica, é um sistema para democratizar as ações desse conselho. Quer dizer, possibilita a agilidade do trabalho, essa coisa toda, mas principalmente viabiliza que nós possamos ouvir os colegas que nos elegeram durante o nosso processo de trabalho. A responsabilidade é nossa, mas quanto mais ouvirmos os colegas e recebermos orientações e tudo, menor o risco de erro para todos nós. E maior a possibilidade de desenvolvermos com agilidade as nossas obrigações nesse conselho. Eu fico muito alegre de ter tido uma maioria de votos. Cumprimento o colega Napoleão pela liderança que ele exerce na profissão, não só aqui, mas em outras instâncias nas quais nós atuamos. E convido a todos os que... O colega que anulou o voto ficou na dúvida, votou nos dois. E os colegas que votaram no companheiro Napoleão e no meu nome, eu convido a todos para agora trabalharmos com o mesmo objetivo, remando numa mesma direção, ajudando a ajustar o norte sempre que for conveniente. E peço, principalmente, havendo dúvida, por favor procurem, havendo sugestão, recomendação, por favor procurem, é melhor do que a promoção de discussões e críticas em corredores e tudo, melhor para resolver qualquer problema é colocá-lo à luz do dia. Nós optamos por um sistema em que temos um conselho diretor formado pelos cinco coordenadores das comissões. e isso tinha um objetivo, cada um deles trabalha com pelo menos mais quatro. Então é fácil o coordenador ouvir os membros da comissão e levarem para a reunião do conselho diretor o pensamento de cada grupo. Se isso for feito, não funcionou bem no primeiro mandato. Havia colegas que ficavam muito discretos na reunião do conselho diretor e a dissensão vinha a acontecer no plenário. O ideal é que nós possamos, realmente, cada coordenador, ouvir o seu grupo e trazer, e ao mesmo tempo levar para o grupo as intenções e tudo, ficar melhor informado. É um trabalho muito próprio para uma organização de caráter parlamentarista, para ouvir rápido a todos e ter sempre uma agilidade na tomada de decisão e com mais harmonia, enfim, que é o que interessa, trabalharmos para a convergência. Consenso é muito difícil isso, mas convergir sim. Convergindo, nós podemos ir caminhando mais ou menos na mesma direção. Então eu peço aos colegas que se candidatarem a coordenadores de comissão, que assumam também esse compromisso de trazerem para o conselho diretor a posição do grupo. Porque certamente já no conselho diretor, algumas das dúvidas poderão ser esclarecidas e o diálogo se agiliza e se enriquece mais. Então, vamos tentar trabalhar assim, é a nossa proposta. Se isso for possível, acredito que nós vamos conseguir trabalhar com mais força, com mais união e com mais sorte na atenção a quem nós servimos, a nossa profissão e a sociedade. Muito obrigado a todos. Se já tivermos pronto o texto, por favor. Eu gostaria também de passar a palavra aqui para o nosso colega Renato Nunes, presidente Pró-Tempore, já aqui, agradecendo muito pela tarefa que ele desempenhou, infelizmente por poucos dias, mas vamos ver como é que as coisas se desenvolvem aqui, e dizer da honra que foi para mim ter, naquele momento, transferido a direção dos trabalhos do CAL para um colega como o Renato Nunes, que, como eu disse na mensagem que enviei para vocês, para os companheiros aqui do CAL, é uma das minhas referências, é um desses que eu citei, que eu tive a honra de, na vida institucional, ter tido como mestre e como referência profissional, como referência no trato. O colega Renato, na década de 90, foi um dos que mais atuou aqui em Brasília, juntamente com o colega João Honório, na defesa de uma legislação profissional autônoma para os arquitetos. Para mim, eu já o conhecia, então, daquela época, de nome, da importância que o Renato tinha para o pensamento das nossas entidades profissionais. No dia que eu me reuni com o Renato, que passei para ele essa responsabilidade, inclusive perguntei a ele se ele aceitaria se candidatar à presidência do CAL, porque se aceitasse, teria o meu voto. Então, divido com os colegas essa alegria e essa emoção que eu tive, e gostaria de ouvir também o Renato, dessa experiência que você teve depois de tanto tempo de luta, Renato, desde 1958, poder estar aqui conosco agora e assumir essa responsabilidade pela qual você clamava desde lá de trás, quando eu tinha seis anos de idade. Renato. Bom, volto eu aqui ao momento geriátrico. Não, mas eu fico muito satisfeito com o que estou vendo acontecer nesses dias. principalmente se cotejado com as esperanças e as perspectivas que tínhamos quando vivíamos dentro de um conselho onde as questões que foram colocadas aqui, na proposta do Napoleão, nas propostas do Haroldo, em hipótese alguma teriam algum espaço de ouvir. Não era possível falar isso. Então, durante anos, nós tínhamos na garganta uma perspectiva profissional de presença na sociedade pela nossa atuação, de saber o que as cidades precisam, o que as pessoas precisam nesse profissional do espaço e não ter como falar. Isso foi uma desgraça do ponto de vista da emancipação. Enfim, não conseguimos avançar nisso. Mas não perdemos nunca a esperança. E tenho colegas de memória, meus primeiros passos nisso eram Vila Nova Artigas, Demetrio, Rui Gama, Faiete, Albano. E depois essas coisas vieram desembocar dessa forma que nós temos hoje. E temos muito o que fazer. O Napoleão levantou agora essa questão baseada no comportamento dos conselhos, e a seguir o Haroldo faz uma referência que foi ouvir lá na Rússia de um problema que aconteceu e está no caos São Paulo. Ou seja, de um jeito ou de outro, a sociedade, nos seus mais vários aspectos e via imprensa, vai levar à nossa atuação e à atuação dos arquitetos. Então, eu só queria aproveitar esse exemplo, para não me alongar demais nessa explanação, que essa questão que foi mencionada do desabamento e que foi cobrada na Rússia, uma providência, eu posso dizer, por ter sido o membro da Comissão de Ética de São Paulo, que examinou durante o ano passado todinho essa questão, desde o primeiro momento. Eu posso dizer que isso nos faz ficar atentos a essa agilidade. Por que não saiu solução nenhuma? Saiu. Ela só foi travada porque o mecanismo brasileiro da justiça, ele é extremamente pernicioso na agilidade, ele não permite agilidade. Então, um processo que há um desabamento, com várias mortes, não corre só no Conselho da Arquitetura. Ele começa na polícia, vai para o Ministério Público, tem uma série de envolvimentos. Cada elemento que a Comissão de Ética, através do Caos São Paulo, pedia para se fundamentar, que era um enigma, eram várias arquitetas, duas arquitetas, era um filósofo, que era o autor, era o calculista, o calculista da obra, era um sujeito totalmente despreparado, era filósofo, nem filosofia, ele dizia, mas o título profissional era esse. Era uma confusão muito grande. Até a Comissão interpretar, entender, colher todos os dados, para saber o que ia julgar, isso então tem processos que os advogados, tem que fazer a notificação, ela tem prazo para ser respondida, tem que fazer a oitiva, tem prazo para acontecer, então o tempo vai passando, o Ministério Público não devolveu os inquéritos a tempo, a polícia demorou, então, todo esse mecanismo, sobra que o Conselho não tomou atividade. A última plenária que houve em São Paulo foi na presença da arquiteta que foi punida, as duas arquitetas envolvidas foram, receberam censura dentro do Conselho e tem grau de recurso. Isso vem para cá, então não pode anunciar que elas já estão, receberam censura pública do Conselho de Arquitetura de São Paulo, porque pelos advogados, elas estão orientadas e elas sabem que vão poder recorrer, isso vai chegar aqui neste ano e vai correr na Comissão de Ética e vai correr mais alguns meses. Então, nós temos que agilizar isso. Nós não podemos correr paralelo à justiça, porque senão qualquer coisa envia a beleza, invalida a decisão. A justiça pode invalidar a decisão. Então nós temos um problema de colocar um Conselho que é novo, com aspirações muito sérias e antigas, dentro de uma realidade jurídica que é perversa. Ou seja, nós temos muito trabalho pela frente e eu acho que da experiência de cada um e da visão de cada um e da serenidade que a gente vai ter para resolver isso tudo, é que nós vamos avançar. eu não sou de fazer citações, mas eu queria registrar um pequeno comentário que eu li num artigo de jornal, que eu me identifiquei muito, que é a maneira como eu sempre procedi nas minhas várias situações, como presidente, grupos, era um comentário que dizia assim, precisamos deixar de lado as discussões para proporcionar a possibilidade de que haja um entendimento direto entre as questões. Afinal de contas, mesmo num estado de discórdia, as pessoas precisam umas das outras, pelo menos para manter a discórdia. ou seja, nós precisamos buscar o entendimento e não a submissão. Nós temos que saber garantir as individualidades e saber que elas é que vão gerar o entendimento. Se a gente perseguir essa rota, a gente vai fazer um trabalho consistente e significativo. Eu parabenizo a todos e acredito que a gente vai ter um conselho para os próximos três anos muito novo, muito interessante. Muito obrigado. Eu pergunto, Daniela, já temos o termo. Acabou a tinta da impressora. Não está ainda? Não tem? Bom, então, vamos fazer o seguinte, então. Bom, é uma parte formal da reunião, mas eu acho que isso não precisa paralisar o nosso trabalho. Nós temos ainda 30 minutos, dessa sessão da manhã. Eu sugiro, então, o seguinte procedimento, dentro da pauta que nós aprovamos. que aproveitemos esses 30 minutos para informar sobre as atividades das comissões, conforme foi acertado aqui antes. Informemos sobre as atividades da comissão. Depois das comissões, vamos almoçar e retornamos já na intenção de formar as comissões. Pode ser assim? Então, eu iniciaria pela comissão de ensino e formação. Essa, vamos dizer, isso está no regimento geral. Todos têm acesso ao regimento geral. Se entrarem na página do CalBrasil, e tem ali na parede, tem o Wi-Fi, e entrando na página do CalBrasil, tem lá o link para as resoluções, é só encontrar qual é o número da resolução do regimento geral? 33? Então, chegando na resolução 33, abre que tem o regimento geral lá, e o capítulo das comissões, e, no caso, o capítulo das comissões ordinárias, subseção ali da comissão de ensino e formação. Eu convido, então, o colega Fernando Diniz. Pois não? Colega Lana? Vamos ver. Ah, tá. Por que não faz na ordem mesmo? Na COA, CPFI, CEF, SEDE e SEP? Que é a ordem que está do regimento. Bom, para mim, tanto faz. É porque, normalmente, nós, nesses últimos três anos, pelo menos, nós sempre adotamos os relatos das comissões pela ordem SEDE, SEPE e coisa e tal. Mas não tem problema, né? Estava na tela ensino, eu pensei no Fernando Diniz logo. Mas podemos ir. Colega Anderson, pode trazer uma informação sobre a comissão de organização e administração? O texto geral, reitero, está na página, né? Perfeitamente, senhor presidente. Bem, vou assim, de forma bem sucinta. A comissão, como o próprio nome diz, né? É de organização e administração. Então, ela trata especificamente sobre esses dois temas. Tudo aquilo que envolve o funcionamento do conselho, a organização do conselho, da parte das reuniões, enfim. Tudo aquilo que envolve a parte administrativa do conselho é objeto de análise desta comissão. O nosso regimento, ele discrimina várias competências aqui da nossa comissão. Eu vou citar alguns aqui, como, por exemplo, a comissão aprecia e delibera sobre as ações de reestruturação, por exemplo, do conselho. As necessidades da plenária passada, se eu não me engano, da última plenária do ano, que nós tivemos em apreciar uma reformulação da estrutura organizacional do conselho, foi tema e objeto de análise desta comissão. Então, fazer o acompanhamento administrativo das ações do conselho também é tema desta comissão. Quer dizer, o coordenador dessa comissão tem essa tarefa de fazer esse acompanhamento das ações administrativas do conselho junto com a casa. E daí, tem uma ligação bem estreita com as gerências desse conselho, né? Principalmente com a gerência geral e a gerência de administração do conselho também. Tem umas tarefinhas também que são chatas, por exemplo. É esta comissão que trata de proposição de possível intervenção, por exemplo, em algum KUF. E, obviamente, das questões que estejam associadas à parte de organização e à parte administrativa desse KUF. Caso necessário, é essa comissão que fará essa análise dessa possibilidade também. É uma comissão também que tem um relacionamento estreito com o planejamento estratégico do conselho. Na gestão fundadora, gestão passada, nós acompanhamos, para e passo, as atividades, por exemplo, da Cinetics, que foi uma empresa que foi contratada para elaborar o nosso planejamento estratégico, o nosso plano de gestão do conselho aqui do KUBR. E também com rebatimentos nos conselhos estaduais. Tanto a comissão, a COA, como a comissão da CPFI, que também leva no nome o planejamento, foram as duas comissões responsáveis para fazer esse acompanhamento. Nós, mais da parte da organização, e a CPFI, mais da parte financeira disso. E, obviamente, como trata de organização, é por lá que passa toda a análise do regimento. Qualquer modificação no nosso regimento passa por lá. A análise sobre os regimentos internos dos CAUs UEP, que são necessários, que o plenário do KUBR homologue, conforme a legislação estabeleça, também passa por lá. Então, é uma comissão que tem bastante trabalho nessa parte de organização. É uma comissão que trabalhou muito durante esses últimos três anos, exatamente porque nós estávamos em um período de organização do conselho. Elaboração de normas de funcionamento, tudo isso foi analisado pela COA. Essa é a tarefa que compete aos colegas que resolverem enfrentar esse desafio. Obrigado, colega Napoleão. Por essa ordem aqui, a Comissão de Planejamento e Finanças. Colega Anderson, o que foi? Alô. Desculpe, Anderson. A Comissão de Finanças, a colega Laís ia trazer uma informação. Então, por favor, Laís. Eu queria não me ater ao que tem no regulamento, porque o regulamento todas as pessoas têm acesso a ele, todos podem ver efetivamente toda essa discriminação das dividades. Eu queria colocar a coisa mais a nível da prática, que foram esses anos todos vivenciando dentro da Comissão de Planejamento e Finanças. Onde a gente tem, desde o planejamento anual, que a gente trabalha com técnicos dos CAUS-UFs, fazemos treinamentos aqui em Brasília para o planejamento anual, que tem uma data limite a ser publicada. A gente está falando de uma autarquia, que tem todas as normas do Tribunal de Contas da União, e que a gente precisa ter prazos e datas, que todos os CAUS-UFs têm que atender. E que, às vezes, chega a ser complicado, a gente tem que insistir muito. Muitas vezes, o conselheiro federal daqui é chamado a auxiliar para se tentar desenrolar algumas pendências dentro daqueles CAUS-UFs, ou saber por que essas pendências estão acontecendo, que tipo de auxílio pode haver. Então, é um trabalho cotidiano, em que a gente trabalha com o volume dos 27 unidades da federação. Então, tanto a nível do planejamento anual, depois a primeira reprogramação orçamentária, onde já se viu como foram encaminhados os gastos e tal, e vê que há algumas distorções com relação ao planejado. Então, precisa ser feita a primeira reprogramação anual, depois a segunda reprogramação anual. Enquanto isso, as prestações de contas também, de todas as unidades da federação que vêm até a gente, e que precisam ser analisadas, precisam ser vistos, e haver a publicação no Diário Oficial da União. Porque todos esses fatos passam por documentos legais e formais que precisam ser atendidos em prazos e em datas. Então, é um trabalho realmente bem extenso, sem falar na questão que às vezes a gente tem, tenta fazer uma análise de realmente se está sendo feito o objetivo maior fim do Conselho, que é a fiscalização do exercício profissional, se essa atividade está sendo contemplada de fato, se já houve alguma mobilização na forma de montar um planejamento de fiscalização, que algumas unidades da federação têm isso muito ainda engatinhando, muito de uma forma inicial, e que a gente precisa pensar em termos de fazer com que haja melhorias de desempenho em todas as unidades da federação. Então, é um trabalho bastante complexo e que não para de ter que se aprimorar e ser desenvolvido de uma forma mais específica. sobre a questão, nós temos também tido o hábito muitas vezes de conversar especificamente com cada cal, de tratar do que há dependência de problema específico em cada um e tentar intervir para que haja um retorno imediato, porque a não apresentação em determinadas datas de alguns relatórios contábeis, de algumas coisas, compromete o total. Teve ano que nós tivemos que mandar para a publicação, deixando em aberto alguns causo-efes, que não tinham mandado o prazo, e a gente teve que fazer, então, uma coisa assim, faltando algumas unidades, porque não tinha como atender a totalidade. Eu acho que é uma comissão que pode planejar mais ações junto aos causo-efes, que eu acho que a gente, enquanto país, a gente tem que ver todas as unidades funcionando bem, bem azeitadas, bem dentro de prazos. Então, eu acho que o que falta ainda dentro da comissão é um planejamento mais atuante junto a cada unidade da federação. Basicamente é isso. Obrigado, Laís. Pela Ordem, a Comissão de Ensino e Informação, da colega Fernando Diniz. A Comissão de Ensino e Informação, ela tem uma série de atividades, como vocês podem ver aqui no regimento. Eu não vou me ater a uma leitura desses pontos, vou me destacar mais com as ações, porque são ações de rotina, aquelas mais burocráticas, as duas principais são os cadastramentos de cursos, nós temos que manter e acompanhar esse cadastro dos cursos, obtendo informações que vão sendo incorporadas ao SICAL, e também o registro de profissionais diplomados no exterior. A cada reunião nós temos uma série de processos, temos que julgar e tudo, e para dar permissão, conceder o registro a profissionais brasileiros, que estudaram no exterior, ou de estrangeiros que estão validando seu diploma aqui no Brasil e se inscrevendo no CAL. Mas nós temos também ações mais efetivas, como, por exemplo, o acompanhamento das diretrizes curriculares nacionais, da revisão. Nós estamos junto ao Conselho Nacional de Educação, acompanhando isso, uma proposta que nós fizemos em 2013. E também temos nos posicionado sobre todos os assuntos que conferem ensino de arquitetura e urbanismo, em matérias que estão ocorrendo no CNE e também no Congresso Nacional. Mas acho que o que destacou, um dos pontos positivos dessa primeira gestão da CEF, foi justamente essa abertura de espaço junto ao MEC. Nós estabelecemos um convênio com o MEC, no qual nós pudemos nos manifestar sobre todos a abertura ou renovação de reconhecimento de cursos de arquitetura e urbanismo no Brasil. Então, nós temos uma voz agora junto ao MEC. Então, isso é importante. Nós conseguimos já, com uma série de cursos que não tinham a menor condição de serem abertos, nós temos dados precisos para isso. O MEC, nós estamos também em contato com o MEC, trabalhando junto com o fortalecimento da política regulatória. Ou seja, nós temos, o MEC agora tem acesso aos dados que estão no Igeo, nós temos acesso aos dados do MEC também, foi um acordo que foi firmado no final do ano passado. Nós também, nesses três anos, a CEF também se tentou trabalhar, sobretudo, um diálogo, é importante manter um diálogo muito forte com as comissões de ensino locais, com os estados, com os coordenadores de cursos. Acho que é importante que a nova composição da CEF participe ativamente desse diálogo. A CEF também deve acompanhar os normativos internacionais, o que está sendo discutido hoje, internacionalmente, em termos de ensino de arquitetura e urbanismo, a questão da acreditação, as cartas da OIA e da Unesco. E tem também uma série de projetos que podem servir de sugestão para a próxima composição, que são projetos que podem ser estudados, como a acreditação dos cursos, residência técnica, educação, programa de educação continuada, e a revisão dos perfis e padrões do curso de arquitetura e urbanismo, junto ao MEC. Então, essas são as principais ações que estão, mais ou menos, todas ali contempladas dentro do regimento. Obrigado, colega Fernando. Colega, pela ordem, aqui a Comissão de Ética e Disciplina, colega Napoleão. Pois não, conselheiro, presidente. Alguns conselheiros que vieram, os novos conselheiros, já participam das comissões de ética nos estados. Então, é uma comissão, para quem não conhece por dentro, que ela, nesse momento, ela entra numa fase, digamos assim, muito operativa. Por quê? Porque nós temos cerca de 200 processos éticos que estão tramitando nos casos estaduais, e esses processos virão, caso haja recurso, virão para o nosso conselho, em segunda instância. E a vinda, ela é distribuída primeiro para a comissão, onde a comissão vai fazer, digamos assim, uma avaliação, um relato, e isso, logicamente, depois será votado em plenário. O julgamento é do plenário. Então, é uma comissão que, de certa maneira, ela tem um lado, assim, operativo, nesse sentido, de cumprir essa demanda. Essa demanda, nós estabelecemos prazos para evitar que processos fiquem dormitando aí, anos e anos, como nós tínhamos visto isso no passado. Processos éticos que demoram oito anos, doze anos, enfim. Então, estabelecemos prazos de 120 dias, a partir de um acordo com os casos estaduais, as comissões de ética, quer dizer, é um prazo viável para que um processo tramite. a mesma coisa acontecerá aqui. Além disso, nós entendemos que é necessária uma ação proativa. A comissão tem propostas, tem projetos especiais, inclusive, que foram reeditados, que nós não conseguimos realizar em 2014, de iniciativas que são de divulgação da ética profissional. Divulgação, recomendações, enfim, projetos para que a gente estabeleça uma cultura de debate, uma conduta ética. E nós elevamos, assim, o patamar ético da profissão. Então, é um desafio porque a gente, de certa forma, sabe o estado em que nós nos encontramos. Não precisa mais a gente contar, mas esse é o trabalho da comissão de ética. Eu creio até, assim, eu recomendo, porque eu sei que colegas que vieram dos estados agora, que foram eleitos agora, que já eram das comissões de ética, esses têm a pretensão legítima de compor a comissão. Então, peço até que a compreensão geral do plenário em relação a, digamos assim, a primazia, não é a prioridade, mas a primazia que esses conselheiros teriam, então, de se proporem a compor a comissão. É isso. Obrigado. Obrigado, colega Napoleão. Para concluir as comissões ordinárias, eu convido o colega Fernando Costa para explanar sobre a comissão de exercício profissional. Primeiro, esclarecer aos colegas que estão chegando que eu não compus em nenhum momento essa comissão, mas, como membro da comissão de ensino, nós tivemos uma interação muito grande, porque um dos principais objetos dessa comissão é o disciplinamento do regulamento de fiscalização e todo regulamento tem sua base na formação. Então, eu participei muito proximamente de algumas decisões, de algumas propostas que vieram dessa comissão. A comissão, ela tem como finalidade, primeira, zelar pela orientação de disciplinamento do registro e da fiscalização. Então, a fiscalização é um dos principais motivos da criação de um conselho, a fiscalização do exercício profissional. Esse é o diferencial do nosso país que tem uma profissão regulamentada, porque ela é fiscalizada pelo Estado, pelo órgão estatal. Então, a comissão de exercício profissional, ela foi coordenada nesses três anos pelo colega Francisco, que de uma maneira muito competente, coordenou os colegas que compuseram essas comissões de três anos, trazendo ao plenário, que é quem, em todas as comissões, o plenário aqui decide, fique claro, as comissões trazem propostas para o plenário, mas a palavra final é do plenário. Então, ele trouxe projetos de atos normativos, o Francisco teve uma disponibilidade de coordenando a comissão, e até o seu tempo fica um pouco mais disponível para a comissão de agilizar um monte daquelas resoluções que foram aprovadas, então, de atos normativos, tem que também deliberar sobre assuntos de fiscalização, que é a base da existência do conselho e dessa comissão, também tem que acompanhar os normativos internacionais, em virtude da nossa inserção internacional, as questões de habilitação de atribuições, atividades, que aí entra também em algumas resoluções, nós fizemos conjuntamente a proposta de resolução, comissão de exercício profissional com comissão de ensino, e também sobre a questão da uniformização das ações de fiscalização nos estados, então, é um dos objetivos da comissão, é tentar uniformizar esses procedimentos e incentivar que os estados trabalhem, comecem, alguns ainda não começaram, mas comecem efetivamente a fiscalizar, que é um dos argumentos maiores para a criação do conselho. Acho que basicamente é isso. Obrigado. O colega Fernando Costa. Das comissões especiais, a comissão de política profissional, eu não me recordo agora quem era o colega aqui, a colega Heitor. Bom, na última reunião da comissão, nós tivemos oportunidade de discutir um documento elaborado pelo coordenador, o conselheiro César Doffman, onde ele procurou fazer uma avaliação do trabalho da comissão desses três anos e formalizamos, então, um documento que ele vai ficar como parâmetro para o próximo triênio dessa comissão. Nesse documento, a gente inicialmente constatou que toda a discussão que foi bastante ampla, a gente teve uma pauta bastante ampla na comissão de política profissional, constatou que as questões agora para serem implementadas ou serem aprofundadas e realmente chegue ao profissional, que isso é fundamental, elas necessitam do trabalho dos estaduais. a comissão chegou num nível que discutiu até onde poderia ir. A partir de agora, tem que ter ações integradas com os estaduais para que essas ações realmente se realizem na prática. Então, alguns desses pontos que a gente discutiu na comissão, inclusive, eles são pontos comuns com a comissão de ensino. A gente discutiu sobre uma visão mais profissional, exemplo da residência técnica, que a gente está avaliando essa questão como um período de transição entre a academia e efetiva prática profissional. Como exemplo, também, os trabalhos finais de graduação, com a ótica de trabalhos voltados à prática profissional. Então, deixa eu citar só alguns para poder a gente ver que a questão foi bastante ampla. é fundamental a gente estabelecer ações que visem a profissionalização da profissão, formalização dos escritórios de arquitetura, a saída da informalidade em grande parte dos arquitetos brasileiros. Então, essa é uma agenda que precisa ser discutida para a fundada nos estados, junto com os arquitetos. O atendimento ao coro de ética. A gente precisa estabelecer mecanismos de discutir como os arquitetos estão se conduzindo sobre a... como ele conduz a profissão, as suas relações com os seus colegas, a relação com a sociedade. Enfim, precisa ser discutido e estabelecer novos parâmetros éticos em função da... buscando sempre a melhoria do exercício da profissão. Outro ponto é a discussão da participação dos arquitetos nos municípios brasileiros, nos estados e no município. Tem até aquela... ele chamava a campanha de um arquiteto, uma campanha de um mínimo arquiteto por prefeitura. Então, precisa ter ações que discutam a participação do arquiteto nos órgãos públicos. A fiscalização do cumprimento do salário mínimo profissional, então, e também é um tema que a gente pode, quem for trabalhar na comissão, pode discutir. Mas, de qualquer forma, a gente tem um documento formalizado que a gente deixa como sugestão de pauta a ser discutida, evidentemente, que a comissão pode considerar ou não. Essas são apenas sugestões que a gente está deixando. Então, é isso. Obrigado. Obrigado, colega Heitor. A comissão de Política Urbana. A colega Cássia, por favor. Bom, eu participei dessa comissão neste último ano, mas é um assunto que eu trabalho há muito tempo com ele, a questão urbana e ambiental nas cidades. essa comissão, no meu entendimento, não diminuindo nenhuma das outras, mas acredito que ela e a ética é um dos carros-chefes do nosso conselho. Vejo grandes problemas nas cidades brasileiras. A nossa comissão, ela amplamente discutiu isso. inclusive deixamos um relatório do que a gente entende para a próxima gestão, de continuar as ações. Acompanhamos alguns projetos de tramitação de leis, de mudanças no Estatuto da Cidade, que, infelizmente, chegaram à comissão muito tardiamente, que, às vezes, a gente deu o parecer, mas o projeto já tinha sido votado, enfim, precisamos agilizar mais isso. Entendo que a Comissão de Política Urbana e Ambiental, ela é, pode contribuir de maneira eficaz na representação do CAU-BR no Conselho de Cidades, onde nós temos um assento. E é isso. E nós também temos uma pretensão, nós, que eu digo a antiga comissão, e aqui na comissão sobrou eu e o Luluca. Já me coloco que eu vou me candidatar a essa comissão. E nós estamos pretendendo também, e aí vamos conversar com o pessoal da TI, aproveitar o IGEL para que a gente possa fazer um trabalho interessante na questão de planejamento urbano nas cidades, não só no foco da fiscalização. A gente já tem esse instrumento dentro do CAU, do CICAU, e daí a gente entende que, com isso, a gente pode avançar nas discussões de políticas públicas, de políticas urbanas e ambientais para as cidades brasileiras. E, além disso, também, entendemos que devemos fomentar, isso eu já fiz no meu Estado, uma comissão especial em cada da CAUF, que discuta a questão de política urbana e ambiental, para que a gente possa realmente conseguir avanços na aplicação dessa legislação na cidade. Eu, que acompanho a questão do Estatuto da Cidade, tem hora me sinto um pouco entristecida em ver que muitos dos instrumentos importantíssimos ainda não foram aplicados nas cidades brasileiras. Recentemente, aprovamos o Estatuto da Metrópole, então, eu acho que essa comissão tem muito trabalho pela frente e eu tenho certeza que não só os arquitetos, que a gente não trabalha só para nossa corporação, e sim para a sociedade, nós estaremos trazendo uma grande contribuição para a qualidade de vida nas cidades brasileiras. É isso. Obrigado, Cássia. Para concluir as comissões especiais, a comissão de relações internacionais não sei se é o colega Geraldine ou o colega Fernando Diniz. Cri? Está na tela. Bom, além do que já está ali disposto na tela, a questão do acompanhamento da regulação do fluxo internacional de profissionais, nós temos também alguns acordos de cooperação que o CAU firmou no primeiro período, no primeiro mandato. Especialmente um acordo com a Ordem dos Arquitérios de Portugal. Esse acordo está em processo hoje de implementação e ele prevê a circulação, a mobilidade de profissionais. Então, essa é uma atividade importante. Nesse momento, a CRI está analisando um aditivo no acordo para a melhoria do funcionamento desse processo. A manifestação dos relatórios de missões realizadas no exterior foi uma atividade que a gente pouco desenvolveu no mandato anterior em função de um direcionamento do CAU que teve muito pouca atividade no campo internacional de representações. Então, isso não foi um foco tão grande na comissão. Acompanhamento, avaliação e manifestações sobre projetos de lei, também nós nos posicionamos durante esse período nos últimos três anos sobre alguns projetos, mas ficou uma atividade secundária. A proposição de participação e formação de delegações, elas sempre passam aqui pelo plenário. Nós tivemos algumas como representação no Congresso da UIA em Durban, tivemos representação no Fórum Urbano Mundial em Medellín, enfim, essas representações que normalmente exigem a participação do CAU. Mas, especialmente, o trabalho se concentrou nesses últimos anos na análise dos acordos de cooperação que são extremamente necessários para a implementação do item 1, que é a questão do fluxo internacional. Eu citei o acordo com a OA de Portugal e tem também a importantíssimo para esse ano de 2015, que é a questão da mobilidade dos profissionais no âmbito do Mercosul, que o CAU hoje faz parte e hoje coordena a área de arquitetura dos países do Mercosul, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela, e que o CAU tem uma responsabilidade muito importante nesse momento que é cumprir com o que está previsto nos protocolos de Ouro Preto e Montevidéu, que é a livre circulação de profissionais. Então, o governo brasileiro firmou 20 anos atrás que, em 2015, nós teríamos a livre circulação de profissionais no campo dos serviços e chegou a hora, chegou o momento agora. Então, nós temos intensificado o diálogo com os países do Mercosul para que a gente possa ter com tranquilidade a circulação tanto dos nossos profissionais brasileiros quanto dos colegas do Mercosul no nosso país. Então, isso é um trabalho que foi intensificado ao longo do ano de 2014, apesar das dificuldades que a gente enfrentou, tendo em vista que o CAU ainda continua participando nesse âmbito do Mercosul do nosso Conselho Pregresso. A CIAN, ela é coordenada no Brasil pelo Confeia, mais a área de Arquitetura é responsabilidade do CAU. Então, em função disso, nós também tivemos vários contatos, várias reuniões aconteceram, tanto no CAU quanto lá no Ministério das Relações Exteriores. Então, tivemos o contato com a divisão de serviços, especialmente a divisão de serviços do Mercosul, para que a gente pudesse alinhar as ações nesse campo. E a CRI também tem feito uma relação muito estreita com a Comissão de Ensino e Formação, com a nossa CEF, porque há possibilidades abertas com o Ministério da Educação no campo do Mercosul Educacional, e também a questão do reconhecimento recíproco de instituições de ensino estrangeiras, em especial as portuguesas, que está sendo, apesar do que foi noticiado pela mídia, provavelmente todos vocês tiveram acesso à informação, ela é um pouco fantasiosa, não representa a realidade do que acontece em função dos normativos legais em vigor, então, uma possibilidade que nós temos é essa aproximação com o campo da área internacional do MEC e do Itamaraty, para que o CAL possa contribuir nesse processo de reconhecimento recíproco de instituições de ensino. Então, é uma comissão que ela tem atuado estreita com o Itamaraty e também internamente com a nossa comissão de ensino e formação por conta dos acordos de cooperação e dessa mobilidade. Temos aí na pauta agora a construção desses acordos para poder permitir justamente o fluxo internacional de profissionais, um diálogo que a gente já iniciou informalmente com a Federação Pan-Americana de Arquitetos e também a questão dos países do Mercosul, dos países da América Latina que tem estudantes hoje na Universidade em Foz do Iguaçu, a Universidade Latino-Americana, a UNILA, que prevê 50% de estudantes estrangeiros da América Latina. E essa instituição é uma instituição que está dentro do território nacional, vai diplomar como as demais universidades públicas no Brasil, mas esses profissionais terão depois a possibilidade de exercer a profissão no Brasil e também no seu país de origem. E para que isso ocorra, a gente tem que construir, se não me falha a memória, são nove acordos de cooperação dentro de um prazo de dois anos para não causar nenhum impedimento nessa questão. Então, também há aí uma relação bastante estreita com a área de ensino no MEC. É isso, presidente. Obrigado, Joraldini. Bom, então, com isso, encerramos essa rodada de informação. Eleitoral. Informação. Desculpe. Iamos esquecer de novo. Por favor, o colega Fernando Costa. Pois é, não foi bem esquecimento, presidente. Foi uma decisão do plenário não levantar a bola da questão da eleição no ano 2013, naquele momento a gente ainda estava consolidando o conselho, ia ser um desvio muito grande de discussão do temário, mas desde 2013 nós já deveríamos ter composto uma comissão eleitoral para no ano 2013 aprovar o regimento eleitoral que seria aplicado em 2014. Como não fizemos isso em 2013, fizemos em 2014, em 2013 foi composta uma comissão que conduziu um processo eleitoral mais para recompor alguns conselhos que estavam ficando inviáveis por abandono de alguns conselheiros e em 2014 nós fizemos primeiro, uma primeira comissão que elaborou o regimento, que aí eu coordenei, o colega Napoleão participou, o colega Saada, a Ana Karina e... Não, não lembro se tem mais alguém, acho que não. O Capelato, vamos esquecer do Capelato. E o Capelato. Bom, então, o que é que faz a comissão eleitoral? Ela conduz os processos eleitorais e por que a gente vai ter que compor uma comissão agora? Porque o regimento do CAL ele deixou totalmente em aberto dizendo que seria o regimento eleitoral seria definido em regulamento próprio. Então, nós temos um regulamento eleitoral que aplicamos no ano passado, esse regulamento sofreu muitas críticas durante todo o processo, precisa ser reformulado e, para isso, uma comissão eleitoral nesse primeiro ano é fundamental para não deixar esse debate para o último ano quando o processo deve ser instaurado. Ela é composta por, como é especial, todas as especiais, elas são compostas por conselheira, mas também pode ter a participação externa. E nós, naquele momento, o ano passado, decidimos até pela maioria de componentes externos para alivar o plenário de qualquer decisão que tivesse que tomar em relação às suas próprias reeleições de alguns conselheiros. Então, a finalidade dessa comissão nesse ano vai ser revisar o regulamento eleitoral e, se por acaso houver alguma vacância, principalmente aqui no plenário, esperamos que não ocorra, será necessário fazer uma eleição ou outra em algum estado, mas um processo mais simples. Mas o principal atributo vai ser revisar o regulamento eleitoral, em cima de toda a crítica que foi feita no processo anterior. O colega Geraldino coordenou em 2013 essa comissão, pode complementar. Obrigado, Fernando. Além dessas questões que o conselheiro Fernando Costa levanta, também tem a questão do julgamento de recursos, justamente da eleição que nós passamos agora. no ano de 2013, nós tivemos basicamente quatro estados que precisaram, solicitaram numa discussão no Fórum de Presidentes, que nós tivéssemos uma eleição para suprir a vacância de conselheiros que se afastaram ou que renunciaram ao seu mandato. Então, se bem me lembro, nós realizamos ao final, nós só tivemos dois estados, foi o Acre, nós tivemos aqui o suplente do conselheiro Clênio, que precisamos eleger, porque ele ficou sem suplente em função da vacância. A Lagoa solicitou porque estava inviável o trabalho no CAL estadual pela ausência também de conselheiros em função de renúncias, de afastamentos e de desligamentos. E nós realizamos também no Mato Grosso, também houve a necessidade para a composição de plenário e também houve uma demanda do Amapá, que acabou não se efetivando. Importantíssimo, o presidente lembrar, que há necessidade de rever as regras eleitorais em função dos problemas que identificamos, tanto na eleição anterior quanto nessa. Perfeito, esse é um exemplo importante de um documento que pode ser colocado em consulta pública, no processo de discussão, para ouvir. Já temos contribuição dos estados, que será encaminhada assim que a comissão se formar. Um farto material que veio das comissões estaduais, eleitorais estaduais, e da própria Comissão Eleitoral Nacional, que deixou também uma contribuição à reflexão da Comissão Eleitoral Nacional. Bom, agora terminou. Agora terminou. Eu gostaria de fazer um breve comentário, especialmente para os colegas que estão estreando nesse conselho, sobre as comissões ordinárias, as comissões especiais. As ordinárias, todos conhecem, quase todos os conselhos têm comissões como essas. Agora, as especiais, originalmente, elas foram criadas para serem temporárias. Temporárias. O Fernando deve lembrar, eram comissões permanentes, as cinco permanentes, e tínhamos três comissões especiais que seriam temporárias, que seriam comissões que se formariam, vamos dizer, pelo interesse do plenário após a eleição. São temas que pudessem justificar a existência de uma comissão por três anos, durante aquele plenário. E partiu de uma proposta da presidência, em 2011, em 2011, na primeira reunião nossa, uma proposta da própria presidência até para aproveitar talentos que tinham no nosso plenário. Então, eu gostaria de comentar particularmente duas comissões, duas comissões que foram criadas com um determinado objetivo, e acabaram tomando outra direção, que no fim das contas é lógico, é o que vale, é o que vale, ela assumiu vida própria e na sua vida ela definiu seus passos. Mas talvez fosse bom lembrar o que justificou a existência dessas comissões lá no início, para quem sabe até retomar alguma dessas intenções. A Comissão de Política Urbana e Ambiental não pretendia se sobrepor a discussões que já se fazem em outras instâncias da profissão, outras organizações associativas, entidades de classe, tudo. O conselho, normalmente, ele se manifesta por resoluções que impactam realmente na vida profissional e no interesse da sociedade. então o ideal teria sido se nós tivéssemos conseguido apreender o que se discute em outras áreas e ver no que isso deveria tratar na regulamentação da nossa profissão. Então, a ideia da Comissão de Política Urbana era analisar a prática profissional coletiva que forma a cidade. A prática profissional coletiva, que nós, ao construirmos um prédio, nós estamos, vamos dizer, conformando uma área pública das cidades e tudo, então o conjunto da prática profissional dos colegas obviamente forma as cidades. Então, essa era a intenção original, já que dispomos agora da regulamentação, do poder de regulamentar a profissão, analisar essa prática coletiva e apreciar se, não havia uma afirmação de que seria possível, mas se seria possível raciocinarmos sobre essa prática coletiva e não sobre a prática individual que normalmente são todas as resoluções que se dirigem muito à prática individual. Não conseguimos isso. Talvez fosse interessante tornar, apreciar essa possibilidade, porque aí poderíamos não ser apenas mais uma organização pensando conceitualmente à cidade, mas pensando na possibilidade de normatizar essa prática no interesse coletivo da formação das cidades. E a comissão de política profissional que se pretendia, naquele primeiro ano, nós sabíamos que nós íamos estar muito presos a resoluções áridas sobre RRT, sobre certidão disso, daquilo, quer dizer, ter um grupo que raciocinasse mais a política profissional para que no segundo ano nós avançássemos nessa discussão também. Mas eu reitero, o conselho se manifesta por resoluções, por decisões. Então, certas coisas que em tese todas concordamos, vamos valorizar a profissão, vamos. Agora, de que maneira? Quer dizer, se não colocar no papel e se não se responsabilizar, se não houver uma decisão, uma deliberação ou uma resolução, acaba ficando na concordância geral e não numa aplicação de uma determinada instância que tem o poder de regulamentar a profissão. A Comissão de Relações Internacionais, não, ela seguiu no caminho original. Ela tem tido uma atuação muito, quase como uma comissão ordinária, quase como uma sexta comissão ordinária. Mas essas duas comissões, eu acho que valeria realmente analisar os documentos que foram deixados, que são muito bons, tanto da Comissão de Política Urbana, aliás, acaba de adentrar ao recinto o antigo coordenador, o colega Paulo Armindo, Azevedo, coordenou por três anos essa comissão, e, enfim, ambas as comissões deixaram documentos muito consistentes para serem apreciados, mas acho que valeria a pena apreciar também esse adicional que ficou perdido lá na origem. Bom, nós já temos aqui o documento, então, para encerrarmos a sessão da manhã, vamos assinar aqui o termo de posse, eu passo a palavra aqui, então, para o colega que presidiu a sessão. Renato Nunes. Bem, eu vou ler o termo de posse antes de assinar para conhecimento de todos. Termo de posse do presidente. Aos oito dias do mês de janeiro de 2015, estando reunido o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, em sua 38ª reunião plenária ordinária em Brasília, Distrito Federal, presidindo a mesa de trabalhos para este ato específico, o conselheiro Renato Luiz Martins Nunes, e atuando como secretários, os conselheiros Fernando José de Medeiros Costa e Hugo Seguchi, tomou posse no cargo para o qual foi eleito para um mandato que se inicia nesta data e se encerrará no dia 31 de dezembro de 2017, o seguinte conselheiro. Como presidente do CalBR, conselheiro Haroldo Pilar Vilar de Queiroz, brasileiro, arquiteto e urbanista, portador da carteira de identidade nº 256 do 674, expedida pela SSPDF e do CPF nº 116 396 791-20, residente e domiciliado na SHINQL1, conjunto 6, casa 7, Lago Norte, Brasília, Distrito Federal. Brasília, Distrito Federal, 8 de janeiro de 2015. Assina, o Renato e o Haroldo. e o Haroldo. Obrigado. 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 São dez para uma. Poderemos retornar, então, às quinze para as três? 14h30, dá tempo? Então, 14h30, retomaremos a pauta. Lembrando que, eu não sei se foi lido no momento da pauta, talvez eu não estivesse prestando atenção, mas no final da tarde, às 18h, essa sessão assumiria o caráter de sessão solene, em homenagem ao colega falecido no ano passado, do arquiteto Sérgio Rodrigues, com a participação, inclusive, do proponente da sessão solene, que é o colega Paulo Ormindo Azevedo, que, como eu disse, já está conosco. Está bem? Então, às 18h, nós faremos uma interrupção para essa sessão solene. Então, muito obrigado e até às 14h30. Obrigado.